Ele falou, mano, você quer andar pra Plain B? Aí eu falei, yeah. Aí o Atiba na hora, Birdman, that's my dog. Salve galera, mais um Nosso Pra Nosso chegando. E aí, Vaguinho? Tudo certo? Firmesa? Mais uma vez aqui na nossa Picnic Table. E hoje com? 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 O Esperado. I don't know if I speak in English or Portuguese. Salve Dudu. Meu brother. Salve rapaziada. Carlos Ribeiro, pra mim é Dudu mesmo. Prazer estar aqui. De mil e anos. Valeu, valeu. Aqui na nossa Picnic Table. Não, como é que ele fala, né? Carlos Ribeiro. Ribeiro? Não sei, os caras. Ribeiro. 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 a marca, mano, do Escape mesmo. Sempre apoiou a galera. Eu já tive apoio indiretamente de uma das marcas da Diet. Vem desde 95 aí com... Patrocinando a galera, patrocinando o tour, revista, vídeo, campeonatos, enfim. Tá aí com a gente agora e trouxe uma surpresinha aí pra galera, né? Em breve, as camisetas e moletons, nós pra nós, vão estar disponíveis no site da Diet. E o site da Diet é dietcorp.com.br. E aí você pode entrar ali no Instagram também, que é dietskateboards. Enquanto não chega as camisetas do nós pra nós, o que que tá rolando, Vaguinho? Aquele cupom, aquele cupom de desconto, 15% off. É só colocar lá o código, tá aí na tela aí o QR Code. Nós, com dois X. Dois X, a gente não vai esquecer. Não vai esquecer. Enquanto não chega, galera, descontinho, pum, já era. Vai lá, faz uma comprinha, 15%. Fica bonito. Aí quando chegar a nossa... né? Dá aquela força também. Da hora. Isso aí, mano. Da hora você ter colado. Demorou, mas chegou. Obrigado. Mas a gente tá feliz que você tá aí. Que isso, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por me receber. Desculpa aí a função. Você sabe como é que é. Mas feliz de estar aí, presente. Da hora que você ter colado. E a galera também tava esperando. Muita gente pedia, né, mano? Fala, faz o chama Dudu, mano. Calma, calma. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Da hora, velho. Da hora. Prazer. Da hora, cara. Mas é, vamos aí do começo, então, né, cara? Eu te conheço desde Pivetinho ali. Muito tempo. Mas muita gente não sabe como que começou, como que surgiu essa parada, né? Do skate e tal. O que você fazia antes de andar de skate? Antes de andar de skate, eu jogava bola, velho. Como todo bom brasileiro. Também, eu também. Jogava bola. Tu, familiar, na história da família, tem uma história boa de futebol, né? É, o pai jogava bola, o pai chegou a jogar profissional um tempo. Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, 15 de novembro também. Que é ali de Campo Bom. Aí, né, função, futebol. Desde pequeno tinha bola, brincando com bola. Eu cheguei a jogar no Novo Hamburgo também, na escolinha. Joguei no SESIPEC Cruzeiro também. Eu era camisa 10, meia esquerda. Meia esquerda? Não, cara, velho. É difícil, né, irmão? Os caras tiraram, olha aí. Podia ser o... 10, meia esquerda. Só que eu parei, velho, porque... Bom, comecei a andar de skate com 8 anos, né? E, pô, jogava bola a vida inteira. Eu lembro que ali com uns 10, 11 anos de idade, eu torci o pé. Torceram o meu pé jogando bola. Eu apanhava demais jogando bola. Não tinha maldade, né, velho? Criança ainda também. E aí, o cara meio que pisou no meu pé, torceu e eu não pude andar de skate. Eu lembro que eu fiquei indignado, velho. Falei, não. Vou andar de skate. Tipo, se eu tenho que escolher um dos dois, vai ser skate. E aí foi... Dali que tu escolheu... Dali que eu escolhi. Isso que ano, tu lembra? Olha, eu tinha 11 anos... Não, 10 anos. 10 anos, bom. 32, é 22 anos atrás. Faz uma conta, né? Tipo, 2000 e... Quanto? 2002? 2002. 2002. Eu gosto de colocar os caras na... Coloca pra mandar matemática. Matemática aí, Maguinho. Eu não sei. Não sei, mano. Se vira aí. É, então. Por aí. Foi por ali que eu lembro que é... Não, mas acho que era mais pra frente, porque... Eu... Primeira vez que eu te vi foi lá na pista da Kicks. Aham. Acho que tu tava com... Eu tava com o Cotins, com aqueles moleques com o Luan. Eles tavam filmando e tu tava junto com eles. Pode ser. Pode ser. Tu devia ter uns 14 anos. Provavelmente. Faz sentido. É, eu lembro o Desmai falando... Não, olha. Moleque, ele anda muito. Mas ali, ali, decidiu, ali, skate e tal, foi... E foi indo ter, tipo, iniciante, amador, passou por essas... É, aí, cara, 2000 e... Bom, meu primeiro campeonato foi na Kicks, ali, 2001. E... Meu, nessa idade, 10, 11 anos aí, eu lembro que eu nem sabia que existia toda uma indústria atrás, nada. Tipo, não passava pela minha cabeça ainda, né? Só se divertindo, né? Só se divertindo, só... Eu lembro que a galera lá em Novo Hamburgo era um pouco mais atrasada ainda, a gente ainda falava flap, né? Lembro que tinha o flip e o flap, né, nas antigas. Tu lembra disso? Caraca, não. Isso aí é só do tu, mano. Não, sério. É sério? Como é que era isso? Flap era o quê? Flap era o flip. Era o rio flip. Isso, cara. Só que eu já dava nole flap. Não, então, daí eu lembro de um cara, velho, o Beto Bazuca, não era o nome dele. Ele andava sempre com o Duca, naquela época lá, e ele não era pro, mas ele era monstro, andava demais, né, velho? Gilberto Baswaldo é o nome dele. E ele tinha uma marca de roupa que chamava Alcali, Alcali. E aí ele falou, meu, se tu quiser eu te pago a inscrição do evento, tu corre com a camiseta da Alcali. Aí já foi meio que o primeiro patrocínio. Mas ele falou, eu quero ir na tua casa conversar com o teu pai e com a tua mãe primeiro, né? Ele foi lá, conversou com o pai e com a mãe e tal. Foi meio que ali que começou as paradas de tipo, caramba, dá pra, né, fazer alguma coisa, além de só se divertir, tu ganha coisa ainda com isso. E eu lembro que eu competi nesse evento, nem passei pra final, foi quando eu conheci o Luan também ali. E... O Moca, na época da Kix, nesse evento ele veio e falou alguma coisa pra mim, tipo, pô, vou botar um Kix nos teus pés. Eu nem sabia quem era o Moca, nem nada, né, velho. Só que aí o... Tinha a conexão do Gilberto, dali foi indo. O Gilberto era... Acabei entrando na Hill Flip primeiro. E daí, da Hill Flip eu fui pra Kix. E aí foi, cara, foi indo. Nessa época, meu, 12, 13 anos. E teu pai, pô, ele era jogador, tu jogou bola. Aí daqui a pouco foi pro skate. Como é que foi essa função de aceitar essa história, velho? De boa? Cara, foi muito de boa, velho. Meu pai sempre me apoiou demais, né? Quem conhece a história, sabe? Sem palavras. E ali no início, cara, o começo foi... Quando eu decidi, eu falei pro meu pai. Pai, pô, torci o pé jogando bola, tô me machucando aqui. Eu quero andar de skate. É o que eu quero é andar de skate. E ele falou, eu lembro que ele falou pra mim assim, ó, filho. Se tu quisesse dançar balé, eu ia comprar uma sapatilha pra ti. Tipo, faz o que tu quiser, eu vou te apoiar. E eu lembro que ele falou dessas palavras, assim. E foi assim que foi, né, cara? É, é foda o que ele falar, porque a gente tava ali nos campeonatos, no Vamburo. Ah, profeta! Ele falava uns bagulhos assim, eu não esqueço, eu não falo pra muita gente, mas ele falava pro Dudu assim, ó, segue os passos ali, mano. Aham. Ó, profeta! Se espelha nele! O cara não bebe, não fuma, aí, ó. Eu encontrava ele, ele falava pro Dudu lá. Pô, cara, mas o meu saco! Eu quero andar de skate, mano. Mas, é assim, eu já era mais velho, então o molecada não quer trocar ideia, né? E, às vezes, sempre a galera trocava ideia com ele e ficava dos mais velhos ali, né? Os tiozinhos, acho que eu trocava ideia. É, cara, pô, esse jeito do pai ser, porque eu era, pô, era muito novo, né, meu? Eu tinha 12, 13 anos, acho que com 13 foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo com ele, né? Então, eu não falava com ninguém, eu era aquele gurizinho, quietinho, só andava de skate. Só que o pai, sem querer, ele fez um network, que eles falam hoje em dia, meu, nervoso com a indústria inteira do skate. Todos os profissionais, os caras das revistas, porque ele nem sabia quem era, ele saía falando, fazia amizade com todo mundo. E quando eu, eu só fui perceber isso, quando eu comecei a viajar sozinho, depois que eu já tinha uns 15, 16, que, tipo, eu nem conhecia os caras, mas os caras já gostavam de mim, porque eles gostavam do meu pai primeiro. Então, tipo, já tinha meio que, ele abriu as portas. Você já chegava com as portas abertas. É, mas é isso que a gente tava falando, às vezes a gente não dava nem importância pro Dudu. Chegava lá, o Carlão ali, Carlão! E aí já via, o Dudu tava andando, mas assim, era um moleque que andava de skate. É. Entendeu? A mesma coisa com o Luan, dos moleques, ele, ah, os privés que andam de skate, andam bem. Sim, sim, sim. Mas, quando eu encontrava o Carlão, era, ah, fazia festa, fazia ideia, sorrisão sempre. Foda. Então, a galera curtia isso dele, né? Ah, boa, mano. O que? Seu filho? Lógico, vem. Lógico, né, o talento que era, não tinha como não também, mas... Mas, com certeza, as portas ali, foi trabalho dele sem querer. E depois também, né, como tu tá falando, tipo, começou pequeno e tal, né, pra ir pra uns lugares diferentes, que nem São Paulo. Sair de Novo Hamburgo, que pra quem não sabe, né, cidade do interior, parece que não, mas é interior, né? Você é próximo de Porto Alegre, quanto tempo ali, dá duas horas? Meia horinha, meia horinha. É, é perto, é perto. É, é perto. Mas é bom que tem ali também, sempre teve uma cena de tênis e tal, então a galera também, desde cedo, tinha uma indústriazinha pequena de patrocínio de tênis, marca de várias marcas de tênis. Tinha um Kicks, tinha todo ano, era aquela coisa, toda função. É, o Brasil inteiro ia pra lá, né, isso ajudou muito. Então mostrou muito o Sul nesses campeonatos. Com certeza. Eu digo mais até porque ele criança e, né, tem que ir pros lugares diferentes, assim, era mais... E seu pai fazia uma função com a galera também, né, na Comboza. É, começou aí, né, essa função. Eu lembro de um... Começou mesmo, teve um evento em dois irmãos, meu, que é a cidade mais longe de Porto Alegre, vizinha de Novo Hamburgo. E, pô, eventinho, né, cara, pequenininho e tal. Só que eu lembro que o pai falou, filho, se tu ganhar, nós vamos pra Curitiba. Só que, meu, eu sei das nossas... Já tinha noção das condições financeiras que a gente tinha, que não eram, né, não tinha. E, tá, acabei ganhando. Meu, só que o pai, velho, ele se revirava do lado avesso. Daí, pô, vou meter a compra, vou chamar os amigos, vamos rachar o gás e vamos. Depois dessa aí, deu tudo certo aí, já era. Aí fomos várias vezes pro Drop, várias vezes pro Uruguai, em campeonato, várias tours, velho. Que da hora. E até a minha primeira vez pra São Paulo também. Porque eu lembro que foi, tipo, um passo grande, assim, na carreira, né. Vá, vamos pra São Paulo, lá é onde é o centro do skate. Revista, bíblia, tudo, né. Então tem que ir, não tem jeito. Exato. Tá esperando só os eventos da... É, tem que ir. Lembra o que foi pro evento? Cara, eu fui pra correr um campeonato na Skate City. E daí já ia ficar pra fazer alguma coisa lá, filmar alguma coisa. E eu lembro que eu conhecia o Rodrigo Cabeça. Sim. Rodrigo Cabeça é... Ele narrava os campeonatos da Kicks. E daí ele se mudou pra São Paulo e ele virou fotógrafo da tribo na época. Sim. Mas eu não tinha contato. Então quem agilizou pra nós foi o Ivan Mosquito. Ele era amigo nosso. E ele falou com o Tiago Ribeiro. Falou, meu, tem dois gaúchos indo, o menino e o pai dele. Tem como eles ficarem na tua casa? E o Tiago falou, manda vir. A gente nem sabia quem era, cara. E, cara, dessa viagem tem uma história muito sinistra. Pô, a gente ficou na casa do Tiaguinho. Tava... Mistão. Yellow. Diego Oliveira. Vixe. Rubem Sunabi. Cara, tinha mais, gente. Borracha. Eu não vou lembrar de todos, velho. Me perdoa, mas a galera que tava lá vai lembrar. Porque, meu, virou zoeira. O pai fez churrasco lá, os caras quebraram tudo, velho. E os caras tinham a mania de dar cuecão um no outro e tal, naquela ali. E os caras... E é o pequenininho, né, meu? Três anos morrendo de medo, velho. E o pai, tipo, protetor, velho. Uma hora ele falou, vocês querem pegar o alemão? Então vocês vão ter que passar por cima de mim. Mano, na hora que ele fechou a boca, os caras já com o tapete quebraram ele, velho. Rasgaram a camiseta até hoje. Se eu procurar lá na minha casa em Novo Hamburgo, deve ter uma camiseta da Rio Flip vermelha na época. Toda rasgada, assim, ó. E assinaram depois, velho. Pô, o pai amava contar essa história aí. Ai, cara. É da hora que ele entrava na onda também, né, mano? Ele que fazia onda. Fazia onda. Assim, também pensar, né, por um lado é que ele foi atleta. Então ele tava acostumado com essa bagunça de como que é o ambiente de competição de certa maneira, né? Amava, cara. E aí, pô, daí participei do evento e tal. Foi legal. Era na Skate City ali na Consolação, na época. E aí o cabeça tava no evento e falou, meu, vamos fazer uma carne nova. Aí a gente, pô, marcou a sessão. Foi lá no Morumbi, eu dei um suite flipinho, num gapinho assim pequenininho. Acabou sendo a minha primeira foto em revista. E aí foi indo, cara. Dali não parou mais. Dali não parou mais. Foi indo devagarinho. Tá, aí Skate City, tribo. Fiquei mais vídeo. Fez algum vídeo em São Paulo. Essa foi a primeira, né? Já a primeira. Qual que foi o resultado dessa primeira vez em São Paulo? Cara... Depois do carne nova. Foi muito bom. Foi da hora. Aí eu voltei pro sul. Já com... Cara, difícil falar outra cabeça, porque no sul também tinha uma cena também, né? Pô, o gordo, uma tri... Sempre teve, né? E API. Mas eu voltei meio que tipo, pô, não tem limites. Já fui pra São Paulo, né? Qual que é a próxima? A minha, 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 a minha. E aí, cara, começou... Daí eu lembro que logo depois disso eu entrei na Kix. E daí, dali, começou... Tipo, eu lembro de uma vez o... Que pra mim foi tipo, uau, uau. A Leviana mandou um e-mail que ia pro sul, queria fazer uma foto comigo. Daí eu já fiquei, já... Quem tava lá em casa? Nani deu touro, velho. De amizade com o pai, o Nani ficou um mês lá em casa. Nossa senhora. Aí lembro que fomos numa sessão junto, acabou rendendo uma foto da hora. Saiu no... Cara, índice. Era índice um negócio que tinha na 100%? Sim, índice. É a primeira página ali que era. Isso, saiu no índice, um flip lá. E... Porto Alegre ou não, porra? Cara, a gente foi pra Sapiranga numa sessão. Foi da hora. Eu lembro, foi bem massa. Mosquito morava ali, né? Mosquito mora em Parobé. 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 E... Cara, isso aí foi tipo as primeiras aulas, assim, de sessão, sabe? De skate. De saber como se comportar. De profissionalismo um pouco, assim, né? De, pô, tem que render, né? Não que tenha que render, mas na cabeça, na minha cabeça. Mano, não vou deixar passar essa oportunidade. Pô, cara, não deu e-mail. Veio de São Paulo pra cá, mano. É, de repente ele tava fazendo alguma coisa lá também e aproveitou, mas na minha cabeça, velho, isso aqui é mega evento. Não vou deixar passar. É, e aí foi indo, cara. Daí eu fiz uma amizade bem legal com o Túlio, Túlio Oliveira, nessa época também, ali da Skate City também. E... Cara, daí o Túlio já morava nos Estados Unidos, né? Pô, já tinha VX, aí já começou a pirar em filmar. Aí a gente fez a Crio lá, Classic, na época. E aí, meu, ia com o pai e ficava um mês na casa do Túlio lá, filmando direto. E, cara, foi minha escola mesmo ali de filmar. Porque, pô, na época ninguém tinha VX, né, velho? Era raro. Raro. E, pô, o Túlio tem a VX, meu, vou me matar aqui, filmar o que eu puder. E, cara, foi muito legal essa época. E foi bem a escola pra mim, assim, aprendizado. De andar na rua. De andar na rua, filmar dessa... Gente, né, de campeonato, né? Bem diferente. Porque, pô, a gente naquela época, todo mundo crescia, né, nos campeonatos, né, cara? E aí acabou meio que me dando uma direção diferente, assim, e me ensinando bastante. É, a base, né, de campeonato, de tudo, você vem dessa... É, eu acho que essa fase de iniciante amador te dá muita base de campeonato. Precisa que o gringo fala, mano, os caras andam pra caralho na rua e andam em campeonato. Como assim, né, mano? Porque você é obrigado a ir nos campeonatos, pra você ter um patro... Exato. É meio que uma troca, né? O cara de patrocínio não tem fotoincentivo, não tem o suficiente pra você viver só de foto. Então, sei, campeonato. Campeonato é todo final de semana. É. Você vai pra tudo que é lugar, e aí, né, é essa base que... Experiência é aqui, né? É. Depois aí de um tempo, né, você começa, igual, começa a filmar, aí você vê que sai um vídeo, aí você vai pra ali, viaja pra outro lugar, aí, pum, né, vai... Qual que foi a tua primeira vez fora do Brasil? 2008. Pra onde você foi? Foi pra Copenhague. É, eu fui pro Uruguai algumas outras vezes, né? Não sei se conta. Como? Se for no Brasil, conta. Se for no Brasil, eu fui pro Paraguai. Não, vai que pensar também pra você pegar o Uruguai. Do lado. Do lado, né? Não vale. Sacanagem. Então, 2008, foi quando eu já tinha 16. Aí, foi uma... Que, na real, meu, a vida inteira, eu, pô, queria ser pro no Brasil, pro de skate e tal. Não sabia que tinha indústria fora ainda, né? Também. E aí, ali, dos 15, 16 anos, que eu comecei a me ligar. Daí, eu ainda lembro de conversar. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Minha mãe é professora, né? Aposentada agora. Na época, ela ainda era. E eu falava, mãe, eu tô... Preciso sair do Brasil. Tipo, não tem como eu ficar no Brasil pra ser profissional de skate e criar um futuro. Eu já... Na minha cabeça, eu queria ter um futuro com o skate. E eu via, né? Pô, a valorização do skatista profissional brasileiro, né, cara? Sempre foi. Corre, né? Naquela época, mais ainda, né? E aí, eu lembro dela, ela falou, filho, se é isso que tu sonha, é isso que tu quer, tipo, não vai ser eu que vou te barrar de tu ir atrás do teu sonho, né? Sabe que a gente vai estar sempre aqui. Mas isso sem condições de ir, né? Pra Europa ou Estados Unidos. Na minha cabeça, eu queria ir pra esse evento de Copenhagen, porque eu vi que a indústria americana inteira tava lá também. Que era um evento que trazia todo mundo, né, cara? Eu tinha visto o evento de 2007. Se eu não me engano, foi até o primeiro que eles fizeram. E aí, eu queria ir em 2008. E eu lembro do pai falando, meu, tu vai? Eu, tá, beleza. Cara, ele sempre me passou muita confiança, sabe? Eu sabia que não tinha, mas, pô, sempre falou, tu vai e ia, né? E ele tava tranquilo. Aí, deu uma semana antes do evento, assim, opa, é evento semana que vem, tem que comprar as passagens e tal, não sei o que. E aí, ele, não, beleza, não, 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 deu, já, não vai dar, né? Já mentiu ali. Pô, fiquei triste e tal, mas ele, meu, ele não deixava a peteca cair. E daí, olha essa história, essa história sinistra também. Ele falou pra mim e pra minha mãe, tipo, tá, vai lá na agência de viagens e compra a passagem. Eu, pai, mas a gente não tem grana, né? Não vai lá, vai falando com ela que eu já vou. Deu, tá. Fui, né? E aí, minha mãe, teu pai é louco, não sei o que, né? Daí, a gente sentou lá, falei pra ela, quero passagem em Porto Alegre, Copenhagen, Copenhagen, Barcelona, Barcelona, Porto Alegre, né? Tipo, daí eu falei, ah, vou ficar três meses na Europa, o meu amigo Neverton Cazella morava em Barcelona, né? Já tinha conversado com ele, queria passar um tempo lá, ele, meu, fica aí em casa. Então, já tinha um plano na cabeça, só não tinha dinheiro, né? Conversando aí, a mulher, tá, não sei o que, né? Aí, cara, nisso chega o pai, de Kombi, pum, já para, já desce, larga um paco de dinheiro assim na mesa. Deu, olhei pra ele e falou, vendi tua moto. Cara, eu tinha uma bizinha. Meu, em dez minutos ele vendeu a biz, meu, cash. Cara, não acredito. Cash? Cara, cash. Aí eu, caramba dele, vendi tua moto, irmão, tu nem queria mais, vai viajar agora. Meu Deus do céu. Então tá, né? Dei pra pagar uma passagem, ainda cambiei uma grana, fui com 300 euros ainda, meu. Foi tipo, de última hora, deu tudo certo, velho. Aí depois ele me contou, tinha um cara que ele trabalhava, meu pai, né? Ele trabalhou na indústria de calçado também, consertando as máquinas, mas daí ele tinha mãe de soldar, então ele fazia tudo. Aí tinha um cara que era cliente dele, seu Astor, e ele me contou depois, chegou pro seu Astor e falou, cara, seguinte, tu vai ter que comprar a moto, minha moto, eu tenho uma biza. Tu vai ter que comprar. Ele como assim, não, meu filho quer ir pra Europa, não, não tem que ser. Daí ele, tá, beleza, mas então, tem que ser agora, em cash. Porra, praticamente roubou o cara. Praticamente roubou o cara. Vai, mano, passa a grana, eu vou te dar a moto, mas passa a grana. Dinheiro, não vem com cheque, não. Tipo isso. Que legal. Inacreditável, velho. Nossa, que foda, cara. E daí fui, velho, lembro de ter chegado em Copenhague, minhas malas não chegaram. E sem skate, sozinho, não falava inglês direito. Deu, cara, já tinha combinado com o Seco, o William Seco, com o Socado. O Socado, o Socado tava em Barcelona. É, mas era o Seco e era o... Vários caras, né, mano, várias histórias. Chega uma hora que... Léo Jacon. Ah, Jacon. Ah, estucarnista, cara. Aí já tinha combinado com o William Seco, tinha combinado com o Léo Jacon e com o Socado depois em Barcelona e tal. Então eles sabiam que eu ia chegar. Aí, meu, cheguei a nada. Lembro que no aeroporto ali minhas malas não vieram. Meio que tipo, my bags, não sei o que. Da mulher, eu lembro de só address, sabe? Ele falou um monte de coisa, não sei o que. Address, pá, dei o endereço do campeonato, da pista lá. Da mulher, ela anotou ali e falou, ok. Eu falei, tá, vai mandar pro endereço, né, meu. Foi aí que eu entendi na mímica, ali na loucura. Eu lembro, meu, eu entrando na pista, a primeira coisa que eu vi, tipo, de uma escadinha, assim, eu olhei, a primeira coisa que eu vi foi o Brandon Beeble dando um nollyhood back no gap, assim, ó. Tipo, eu entrei, bão, sabe? Aquela cena de filme, assim. Eu vou voltar pra cara. Deu já, nossa. Daí o Seco já, e aí, Dudu? Deu já, ufa, tô aqui, tô bem, tá ligado? Tô com os caras. Só que, meu, eu fui com 300 euros pra ficar três meses. O táxi do aeroporto pra pista foi 50. Aí, dali, ele, não, tô no hotel aqui, bom. Já morre mais 100, já, meu, deu três dias, acabou o dinheiro. E, né, corre, né, cara? Um ajuda o outro daquele jeito. Lembro que no evento de Copenhagen eu fiquei meio que na segunda de competir, nesse aí, de 2008. E os caras falaram, meu, pô, a gente tem o Eric Costum, o Mark Johnson. Eu lembro do cara falando, who are you? Tipo, como assim, o campeonato pro. E eu meio que fiquei com medo, não corri. Em 2008. Mas aí, fui, daí os caras, meu, vão pra Praga, não sei o que, já, meu, não sei, nem, eu não lembro como conseguir ir pra Praga. Acho que, eu lembro que a gente foi de trem, entrou num barco, meu, eu lembro de uns flash, assim, ó, que foi tanta coisa. Tanta coisa, é, quando você tá nessas tours da Europa, mano, é carro, carona de um, trem pra um lado, trem pro outro, daqui a pouco você tá nos picos, você não sabe como foi parar. Tipo isso. Não entendeu como chegou, né? Só pra lá, já. Tipo isso. Daí, fomos pro Misty Cup, daí eu acabei fazendo final, no primeiro evento ganhei 1.200 dólares, salvou. Daí, já tiramos, é. Aí, deu uma respirada, daí fomos pra Barcelona, daí eu lembro que eu fui de ônibus, 24 horas de ônibus pra Barcelona. De Praga, sempre foi pra Barca. De Praga até Barcelona de busão. Nossa. Que rolê. Que rolê. Podia ter comprado passagem de avião até, mas, mano, tava, né, tentando... E os busão é daquele jeito, né? Não é igual no Braga, mano. É, foi corre, para não sei aonde, para não sei aonde. Pinga, pinga. Pinga, pinga. Mas aí foi essa, daí, meu, dessa vez eu fiquei lá na Casa Socado, em Barcelona, tava, não posso esquecer também, Jay tava comigo, Jarbas Jay, tava comigo. Ou não, minto. Jarbas foi em outro ano, já quase embolei dois anos. Não, daí eu fiquei lá com o Socado e tal, conheci o Rasta, o Rasta era o landlord da casa ali, né, cara, que tava no nome dele, o AP, mas, cara, era eu, Socado, Massotti, Moreto, aí tinha um amigo nosso, Belchior, que hoje mora lá na Suécia. Nem andava de skate, mas, cara, era seis caras, no APzinho de três quartos. Era bem da hora, ali, é, Plaça del Centre, perto de Santos. Primeira vez em Barcelona. Primeira vez em Barcelona, meu. Foi da hora, foi curtição. E o Rasta começou a filmar também, né, ali, começou a ideia do A Place for Everybody. E, cara, o Rasta saía com nós. Isso era, era 2008? 2008. 2008. E o Rasta, né, meu, saía pra filmar com nós, tinha ali a Panasonic e tal, gravando, e ele chegava depois da sessão, e no quarto dele ele meio que editava um videozinho do dia ali. E nós, todo mundo, tipo, ficava de cara, velho. Muito style ficava as edições dele. Ele é foda, minha mãe. Daí, nessa aí, ele, mano, vou fazer um video, meu. Na hora que ele falou, vou fazer um video, já na minha cabeça eu já falei, meu, esse video vai ser visto pelo mundo inteiro. E esse video, tipo, é a porta, tá ligado? E eu levei muito a sério esse video. E aí, começamos a gravar, tá, um pouquinho e voltei pro Brasil. E aí, o segundo ano eu já fui mais focado. Daí, teve uma transição, eu saí daqui, que fui pra Converse. Aí, as coisas começaram a mudar um pouco. Que eu lembro que, na época, os caras, ah, vamos te passar pra Pro, eu não, não quero. Tipo, né, eu já queria passar pra Pro na gringa. Mas ainda, tipo, tinha Barcelona e Europa, como se fosse, tipo, a indústria. A gente fez um tour, né? Lembra? Qual o ano que você tava? Foi o, se não me engano, o segundo mais... Ah, uma tour da Converse. É, claro que eu lembro. A gente foi no sul, né, Caxias. Claro, lembro. Tem, tem uma fotinha aí pra você assinar. Ah, é? É, é, moleque. Depois eu pego ali, sabe? Isso aí foi que, 2009? Deve ter sido 2009. Peraí, ou não. 2010? Não, deve ter sido 2009. Que 2011 eu me mudei pros Estados Unidos. Ah, foi rápido, né? É, foi rápido, cara. É. É que eu não lembro, porque um ano, um ano teve o My Square. Aí eu ganhei com o melhor edição. De um vídeo que eu fiz do Gerdau. E aí, no ano seguinte, o Naroga me convidou pra ser o videomaker da tour. Aí foi o Biano, você... Renatinho. É, porra, foi uma galera, assim, da hora. Jay. Jay. Crazy. Teve outro professor bom ali, né? Cara, tinha vários vídeos, várias cidades. Acho que acabou em Curitiba, né? Crazy. Tem umas histórias que não dá pra contar. Não dá, não dá. Bom, eu conheço algumas. Várias não dá pra contar. Falei. Mas foi da hora, porque... Pra mim foi um negócio diferente. Eu não era, teoricamente, da marca, mas... Porra, é um privilégio de estar fazendo um vídeo... Pra marca. Pra marca e várias cidades. E aí, toda a cidade a gente soltava um teaserzinho, fazia uns bagulhos. Pô, foi animal essa tour. Eu e o Fernando Martins, que era o fotógrafo. Ah, legal. Mas foi da hora, foi da hora. E essa foto que eu tenho aí, a gente tava lá no IAPI andando. Ficou filmando você, assim. Dá hora. E aí já mudou pros Estados Unidos. Ah, e o segundo ano em Copenhagen, como é que foi? Daí o segundo ano em Copenhagen, fiz meio que o mesmo circuito. Fui pra Copenhagen e eu competi. Eu lembro que os caras falam, meu, again, you're gonna ruin your career. Tipo, você nunca vai correr um tampo amador, você nunca vai poder... Porque era pro, já tava pulando a cerca, não dava pra voltar, né? É, exatamente. E na minha cabeça, eu ainda falei pros caras, meu, I'm not gonna go to Tampa Pro, ou Tampa Am. I don't wanna do it, né? Eu lembro, eu não quero ir, não vou fazer. Tipo, eu vou ficar na Europa, na minha cabeça eu já tava europeu, né, meu, total. E aí os caras tá, tipo, anda ali, vamos ver se tu pode correr. Aí, tipo, o cara veio e me deu a pulseira depois, falou, mano, beleza, tipo, né? Se você quer, você tá arruinando sua carreira. Eu lembro que o Vern narrava ainda, e o Vern me apoiou pra caramba. Fala vários bagulho bom, assim, na época. Eu lembro o Jerome Wilson andando, o Rob G, era monstro, velho, o evento, né, velho? Essas épocas era só... Pô, Matt Beach, tinha uns malucos sinistros. O Tory era moleque ainda, tipo, recente, entourado. Tinha o recém passado pro profissional. E aí eu lembro que, meu, eu fiquei em segundo no Best Trick, também ganhei uma grana nesse evento, porque eu fazia justamente pra ganhar dinheiro, porque, né, tava a nada, né, velho? Tava a nada. Chegava lá... Pô, o salário da converse ali, em euros, virava... Virava nada. Cara, foda, foda. E então tinha que fazer o corre, velho. Legal. Daí eu lembro que... Essa história é bem legal, daí eu fui pro Mystic Cup. Aí não tinha dinheiro suficiente pro hotel, mas mesmo assim eu fiquei. Falei, vá, vou ficar no hotel, depois a gente ganha uma grana no evento, faz um corre e paga. Não passei pra final, não fiz nada no evento, mano. Fiquei a nada. Só que o Thiago, eu acho que ele tinha ficado em terceiro no evento, alguma coisa assim, não lembro exatamente a colocação. O Thiago se deu bem. Foi em 2009 já. 2009 ou 2010? Thiago Lemos? É. E aí eu lembro, deu na sala, a mulher conversando, então tem que pagar. E eu, tipo, na minha cabeça, cara, o que que eu vou fazer, cara? Tem que pagar esse negócio, tipo, vou sair correndo, o que que eu vou fazer? E daí o Thiago entrou, ele falou, e aí, Dudu, tudo bem, mano? Deu, mano, não sei o que eu faço, vai, tem que pagar aqui, não tenho nada. Dele, mano, não dá nada, deixa que eu pago, mano. Ganhei o dinheiro no evento, ele já sentou, quanto que é? Pum, pagou a mulher. E eu lembro que dele foi pro Amsterdam Man, dali, ficou em terceiro no Amsterdam Man também, já levou uma galera dele e tudo lá. Mas eu nunca esqueço disso, falei, mano, da hora. Que da hora, o skate é muito foda. É, essa parada do skate, né, mano. Porque ele era corre também, naquela época. Sim, sabia como que era. Nós dois tavam a nada. Ali fazia o de hoje pra comer amanhã. Só que, meu, skate é muito isso, né? A galera é muito unida, né, velho? Então, tipo, meu, tem um da galera que tem... Que se deu bem, né? Se deu bem, todo mundo tá bem. E assim vai. Desde a minha época de amador, cara, sempre foi correria. E depois você vê que vai, e mesmo desmarcar até hoje. Tem nem que vai pros campeonatos, tá no corre lá, alguém te salva. Sempre tem alguém pra salvar. Isso é a parte foda do skate. Isso aí é muito, muito da hora, né? E aí que os caras ficam de cara, né, mano? Assim, é tipo, uma coisa que me chamou muito a atenção, recente, pro gente tá aqui vivendo aqui, tu mudou pra cá em 2011, falou. Isso. Então já tá muito mais tempo aqui, já tá mais acostumado, já conhece mais as histórias. Mas eu tô morando aqui há sete anos, vaguinho, sete também, né? Cinco, seis. E, porra, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não imaginava que aqui também tinha essa parada desse corrido, que também a galera seria desse jeito, sabe? Eu achava que não, que aqui, ah, gringa, né? Sempre tem aquela visão de que, pô, os caras tão sempre... Todo mundo tá bem, né? Tá todo mundo milionário, né? Mas não, também tem uma galera que faz o corre e também se ajuda, né? Claro. Você morou quanto tempo em Barça aí? Como que foi essa... Pra você sair de Barça, você voltou pro Brás, você veio direto? O que que aconteceu, na real? Então, eu fiquei dois anos em Barça. De 2008 a 2010. Indo e vindo. Desde a primeira vez, tipo, minha cabeça, quando eu voltei pro Brasil, é aí, voltar pra lá. Daí, participava dos eventos, voltava pra lá. Daí, ficava três, quatro meses em Barcelona e voltava pro Brasil. Ficava um tempinho e já voltava pra Barcelona de novo. O que fez eu ficar lá nesse tempo foi o... A Place for Everybody, que é o vídeo do Rasta, né? Eu ficava focado em filmar pra esse vídeo. É, imaginei que era a história do vídeo, né? É. E, cara, eu lembro de eu ter convicção, cara. Esse vídeo vai ter exposição, tipo, mundial. Eu vou me matar pra esse vídeo aqui, velho. E eu me esforcei muito, velho. Todo mundo se esforçou muito. A gente tava tudo numa sintonia muito da hora. Ali no AP. Acordava de manhã, a galera, tipo, já nem fazia mais tanta balada. Barcelona, vocês sabem como é que é aquela cidade de festa, né, velho? 24 horas, não para. A galera já meio que já não... Alguns ainda faziam, né? Eu não vou citar nomes. Mas a galera já tava mais focada. Quem sabe quem tava sabe, né? Quem tava sabe. Aí, meu, a galera focada, todo mundo, tipo... Eu lembro do Massotti, mano, vamos entrar o pico comigo. É um pico grande, sei lá. Eu acordava de manhã, já tomavam já um energético. Já ia pra arrebento, sabe? E foi muito da hora, velho. Essa aí foi, tipo, a segunda escola, sabe? Foi, tipo, o ensino médio. Depois do Túlio, lá com a Viexa. Aí foi mais a segunda escola de, realmente, tipo, pegar os picos conhecidos. Tipo, que já a galera já tinha deschavado. Meu, não tinha muita opção também em Barcelona. Por mais que tenha um milhão de pico, pô, eu quero filmar nesse tal lugar aqui, meu. Isso que era foda, né? Bastion já deu isso, não sei o que já deu aquela. Você pegar e você falar, taça que eu vou dar isso aqui. Os caras já deu isso aí. Não, pulando de tal, já pula, você fala, puta, meu, fodeu. Não tem mais o que fazer no pico. Uma skate park, mas todo ano os gringos estão lá. Todo mundo vai pra lá. Todo mundo já filmou, todo mundo já fez uma dobra em tudo quanto é lugar. E que vídeo que você via e você via Barça? E como que era essa parada de, tipo... Mano, Barcelona despertou em mim num vídeo que chamava... Era um vídeo de Barcelona mesmo também, era Streets of Barcelona. Lembra? Lembra? Tinha até o Lebron falando, Barcelona é incrível. Aí a gente assistiu muito esse vídeo pra ir, pra fazer. Esse vídeo aí foi que me despertou. Pra mapear os picos e tudo, sabia onde era? É, tinha Streets of Barcelona. Tinha mais uns dois, eu acho, desse tipo. Tinha Streets of San Francisco também, é. Tinha alguns. Mas eu lembro que Streets of Barcelona era tipo... Meu, não, olha esses picos, velho. Tem que ir pra lá. Os picos bons, assim. Você olhava os picos bons. Ah, vou mandar aqui os caras. Não, mano. Tem o melhor ali. É, eu duro que também, assim. Você vai pelas cidadezinhas em volta, assim. Tem muito pico aí. É, ultimamente. Só Barcelona. Ultimamente a gente tá indo mais, quando vai em Turco, a Primitiv, assim. Vai pras cidades mais próximas, assim. Pega uma van. Que não é muito comum, né. Mas aí vai pras cidades mais fora. Dá uma circular em volta. Dá uma circular. Muita coisa, velho. Muita coisa. Muita coisa, é. Ah, é bom, né. Porque aí tem uns lugares também. Exato. Parece uma coisa nova, né. Exato. E, mano, doido, né. Porque a cidade foi depois da Olimpíada que ficou daquele jeito. Depois da Olimpíada de 82. E dois. Não, desculpa. 92. Não. 82 foi a Copa. Foi a Copa. 92 foi a Olimpíada. Eu te falei? Foi isso que eu falei. O cara erra toda hora, mano. É verdade. Eu lembro que... É... Eu vi uma matéria em algum lugar que os caras falando, né. O legado de Barcelona, não é, não é. Mas... É que ninguém sabe nisso, né. Mas é foda. Os anos que eu fui assim, era sempre mágico. De olhar e falar, mano. Só de você remar em Barça, você já fala, caraca. Dá vontade de ser. Você acerta qualquer manobra, mano. É, bom demais, né. Bom demais, mano. Ah, eu nunca andei em Barcelona. Fui pra Barcelona pra passear. Mas nunca fui pra... Eu lembro da Ramblas ali. Pô, aquele piso. Ah, essa foto aí atrás de você é em Barça. Eu filmando o Rafa ali, ó. Lá em Santos. Isso aí foi um das tours que a gente fez lá. E aí você morou praticamente dois anos nessa função do vídeo. Como é que foi o vídeo depois? Nessa função do vídeo aí. Já que era a tua expectativa de que todo mundo... Premiere, tudo. Como é que foi isso aí? Não, foi loucura. Porque a Premiere foi em 2010. Aí em 2010 aconteceu um fato. Antes da Premiere, que foi bem legal. Eu tava no Brasil. E eu era da Craio. E aí eu tinha que fazer um anúncio pra Craio. E o custódio veio de São Paulo pra fazer a foto. E ele ficou lá em casa uma noite. E eu tinha conhecido uma menina em Barcelona. Chama Sally. E ela era de Tel Aviv, de Israel. E ela é menina de skate, assim. Mandava vídeo de skate. Tipo, ó, a galera andando aqui. Meu, muitos picos. E eu falei, ó, Ned, olha esses vídeos aqui lá em Israel. Aí ele falou, mano, vamos pra Israel, mano. Tá louco. Olha esses... Vamos pra lá, mano. Eu, mano, não tem como. Tá louco. Mas eu já era da Converse na época dele. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos apresentar um projeto pro Naroga. E se ele aprovar, pô... Mas como assim? Eu não sabia de nada. Nunca tinha... Só sabia andar de skate. Ele, não, mano. Eu vou conversar com a Lê. Vamos ver quantas páginas 100% disponibiliza. A gente faz uma entrevista. Tipo, pô, é publicidade já pra Converse. E a gente mete ali e vamos ver. Aí apresentou pro Naroga. Eu lembro do Naroga. Falou, mano, não tem como dar. Não vai dar. Não vai dar. Deu, tipo, duas semanas, Naroga. Mano, o maluco aprovou aqui. Da Cooper Shoes lá. O gringo, né? O maluco aprovou. Vocês vão já daqui 10 dias, se quiser. Aí, o Ned, mano, vamos estar o dia de lá. A gente já vai pra Barcelona. Premiere da Place for Everybody. Vai casar tudo. E aí foi. Aí fomos do Brasil pra Tela Viva. Não, minto. Fomos do Brasil pra Barcelona. Ficamos uns dias em Barcelona. Daí fomos pra Tela Viva, que era mais fácil de ir da Europa pra lá. E voltamos pra Barcelona, pra Premiere. E, mano, Premiere foi loucura, velho. Eu lembro de... Foi no Apolo, que era uma festa. Que tinha lá. Toda segunda-feira tinha uma festa chamada Nasty Mondays. Eu acredito que até hoje deve ter. que o Barcelona não passa o tempo. Mudou o nome, só. A festa continua. E Nasty ainda. Probable. Probable. Aí, pô, a Premiere vai ser lá. Eu lembro que o Rasta, o Marcos, né? Pegou um estúdio do lado de onde ia ser a Premiere, assim, pra, tipo, editar o vídeo e tal. E... Cara, tava no AP lá dos caras, em Plaza Del Center. Meio que, pô, a Premiere ia ser, sei lá, 11 da noite. Eu saí, tipo, umas 8. Ah, fui chegar no estúdio, assim, mano. Deu passando na frente do Apolo, velho. Tava lotado, uma fila enorme, mano. Eu lembro que eu já fiquei nervoso. Eu tava bem de boa. Tipo, ah, Premiere é suave, velho. Eu cheguei na frente, tinha muita gente na frente. Todos malucos. Tipo, Javier, Daniel Lebron. Eu lembro que tinha dois busão de Londres, velho. Excursão pra ver. Foi sinistro, velho, a Premiere. E tudo muito tempo antes. Eu já, mano, já comecei a ficar nervoso. Entrei no estúdio, o Rasta tava editando o vídeo, hein? Meu Deus. Tava, tipo, sei lá, tava... Como é que faz? Exporting. É, fazendo um export. Renderizando. Renderizando, velho. E aí... Que sofrimento essa época. Nossa, e os caras já estavam bebendo, já estavam fazendo festa ali no estúdio. Já deu um ano do céu, velho. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso de ver os caras. Mas, mano, foi muito da hora. Depois teve festa lá. Foi bem, bem da hora, mano. Que louco. E aí, isso pra você foi importante pra abrir mais ainda as portas? Você acha que... Então... O que você esperava? Então, tem uma história legal que dá pra contar daqui a um pouco. Quando vai chegar lá. Vai chegar lá. Então... Aí eu voltei pro Brasil, tudo. Te saiu o vídeo e tal. Aí o Naroga, que era função da Converse, sempre foi visionário. Ele falou, meu, você tem que... Ele que falou pra tirar o Dudu do meu nome. Ele falou, mano, você tem que ir pros Estados Unidos e nós vamos ter que tirar o Dudu do teu nome. Porque Dudu, nos Estados Unidos, é cocô. De neném, né? Dudu com o H. Aí... Deixa só o seu nome, sem apelido e tal. Nós vamos fazer o corre pra fazer o seu visto pela Converse e tal. Eu lembro, na época, ele conversou com um cara que chama Steve Luther. Ele era team manager da Vans. Daí passou a ser team manager da Converse aqui nos Estados Unidos. E aí o Luther fez um... Uma carta e tal. E, pum, conseguiu o visto. Aí foi quando eu vim pros Estados Unidos. Mas eu não conhecia ninguém. Tipo, eu sabia que o Gerdau era, tipo, muito ídolo pra mim ainda, sabe? Nunca... Não tinha trocado muita ideia, assim. Tava muito longe ainda. E... Eu lembro falando com o Túlio, mano. Me ajuda, tá? Eu vou pros Estados Unidos. Quero alguém dele, mano. Vou falar com a Letícia. E eu não conhecia a Letícia também. Tipo, eu lembro dos campeonatos. Mas eu era muito pequeno, né, velho? E ela tá mais ainda. Aí falou com a Letícia. Ele disse, mano, manda vir. Fica aí na sala. E ela morava em Downtown LA. E ela era da Foundation da Volcan na época ainda. Tipo, ela não tinha estourado ainda. Mas ela já... Poxa, já tinha um suporte. Já tinha um suporte. E aí vim, cara. Cheguei aí do nada sozinho também. Lembro de eu... Peguei o táxi ali, entrando no AP dela. Lá na Fifth com a... Cara, na... Cinco com a Broadway. No meio de Downtown LA. No meio? No meio. No buxicho mesmo. No buxicho, cara. Batendo na porta lá e foi abrir. Oi, tudo bem? Prazer, mano. Tá aí, ó. Tá aqui teu quarto. Sofá na sala, assim. Já deixei a mala ali do lado e já era. E aí... Aí começou, velho. Nesse dia o JP já... Mano, tá aí, porra da hora. Veio de trem. Pegamos, fomos andar em North Hollywood. Aí que eu vi meio que a gringa, assim. O JP já tava aqui, né? A gente foi andar em North Hollywood. Aí a gente... Pô, chegando na pista, assim, de longe. Já vi que era o Antoine Dixon, tá ligado? Eu já vi, eu já falei. Não acredito, mano. Caramba, o Antoine Dixon. Aí o JP, mano. O Antoine Dixon é dos meus. Eu falei, ah, para, velho. Tu tá louco dele, mano? Então vai ver. Chegou lá o... Na época não tinha esse bagulho do cancelamento, né? O JP já... Falou. Aí eu já abri o olho e o Antoine Dixon. O Antoine Dixon. Caramba, dele. Mano, esse aqui é meu amigo para o Carlos. Eu vou saber. Deu já. Caramba, velho. Que loucura, velho. Tu é amigo do Antoine Dixon. Tá louco. Na época, né? Pô, a gente sabe como é que é chegar do Brasil. É muito... Muito impacto, né? Fica deslumbrado, né, cara? E aí, nesse dia, voltei para casa. Primeiro dia, eu andei em North Hollywood. Aí o Gerda me mandou uma mensagem. Mano, você tá aí, da hora. Eu era da Elardy do Brasil, na época. Né? O Gerda da Elardy daqui, da gringa, né? Ele falou. Mano, amanhã vai ter um game de skate no Barracks. E aí, perto da Letícia. Você consegue de skate. Vou te dar o endereço. Vai ser o TX contra o Paul. Você cola lá, tá? Vai estar todo mundo da Elardy. Da hora você aparecer lá. Tipo, já me ajudando, tá ligado? Ele já deu. Mano, demorou o endereço ali e tal. Que hora, tá a hora. Deu. Beleza. Daí, pum. No outro dia, mano, fui de skatinho. Cheguei lá. Nossa, tremendo, mano. Na porta do Barracks, fechada, era num outro lugar ainda. Só a portinha, assim. Aí, mano, se eu abrir esse bagulho e abrir, fodeu, tá ligado? Vai que tá rolando game agora, no meio do bagulho. E eu atrapalho. Fiquei, mano, uma cara na porta, assim, pensando. Putz, vou ter que abrir o bagulho. Tá, foda-se. Abri. Daí, quando eu abri a porta, mano, de costas. O Paul tava de costas pra porta. Eu abri. Ele era a primeira pessoa, assim, ó. Ele se virou, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi o Paul, também. Ele se virou. Eu olhei, tipo, gelei dele. Carlos? Deu já. Prazer, mano. Já meio durou. Prazer, pá, não sei o que. Já saí, tipo, caramba. Será que ele falou meu nome mesmo? Whatever. Sentei lá com os malucos. Conheci o Tyrone, o Rob G, o pessoal da Lardy, tudo. E o Chex ganhou do Paul no game. E aí, a primeira vez vendo o Chex também, tipo, conversando com o Chex e tal. E eu lembro que ele veio e falou pra mim, mano, depois do game, mano, vou fazer um churrasco lá em casa, você tá convidado, mano, quer colar com nós? Pô, tamo com a vó da Lardy aí, tipo, vai junto e tal. Aí, eu já, mano, caramba, que da hora o Chex chamando pro churrasco na casa dele. Mas, pô, tô no Berks, eu quero andar. Eu falei, mano, me desculpa, mano, mas eu tô louco pra andar aqui, mano. Vou ficar andando e tal. Ficou ansiadinho, né? Ele, não, demorou. E eles foram embora e eu fiquei andando. E o Paul ficou andando também, tá ligado? Ele ficou andando, tá? E quando veio o Paul meio que começou a andar comigo no Rubinha e tal. Ele trocar uma ideia e tal. Ele saiu da pista. E eu nem tava pensando em nada. E veio um amigo dele, o Carlos Arazua, na época. O moleque andava com ele e veio e chamou, ô, cara, chega aí, o Paul tá querendo falar contigo aqui fora. Eu já, vixi, mano. Mas você já, dessa época, você já desenrolava o inglês? Já falava um pouco de inglês, básico, assim. Conseguia falar. Eu não conseguia compreender o que os caras estavam falando. E falava alguma coisa. O Barça treina, por mais que você é na Espanha, mas você fala muito inglês em Barcelona. Você treina um pouco, bastante. Se não falar inglês, fala aquela desgraça do catalão. Ah, não, não tem como, não. E eu lembro que eu andava também com o Winkle, que é o americano que mora, sei lá, 20 anos em Barcelona, não fala espanhol ainda também, era só inglês. Então, eu meio que aprendi com ele. Eu lembro que conheci o Fred Gall, Clint Peterson. Conheci uns caras, tipo, que me ajudou, assim, no inglês. Aprender a falar inglês ali. É, mas aí, pô, eu lembro de sair do Barracks, tipo, caramba, o que que o Paul quer, né, velho? Eu tava no carro dele, ele tinha um Chrysler 300 na época, mano. Engraçado. Aí, ele, eu entrei e tal, eu entrei no carro dele, assim, parado, o carro estacionado, e ele do lado, assim, no passageiro. E ele, mano, você tem patrocínio de shape? Aí, eu falei, meu, eu tenho, HC. Não mentiu, né, mano? Não, eu falei, eu tenho, pode ser uma marca do Brasil, tal, HC, tal, dele, ah, ok, cool. Ele falou, mano, você quer andar pra Plain B? Aí, eu falei, yeah. Aí, ele falou, mano, bem assim, tá ligado? Ele falou, mano, vou ligar pro team manager e tal, ele vem aqui, pega o tamanho de shape que você quer e tal, não sei o que. Daí, eu, pô, que da hora deu. Mano, demorou. Ele ligou pro Danman, Ryan Danman, já, mano. Aí, tá, voltando pra pista, quando veio, pum, chega o Danman ali, uma hora depois. Ele, ah, what's up, Carlos? Nice to meet you, nananã. Qual o tamanho de shape que você quer e tal? Amanhã, eu trago aqui em LA pra você. Daí, eu já, mano, eu lembro de eu saindo da pista, assim, eu liguei pro meu pai, falei, pai, não vai acreditar, conheci pro Rodrigues, entrei na Plain B, tipo, segundo dia, velho. Ah, guri, vai, seu Deus. Não, o pai tava faceiro, acho que eu lembro que ele até chorou, né? Ele, mano, caramba, é isso aí que tem que tá aí mesmo. Daí, eu cheguei no AP da Letícia, falei pra Letícia, ela falou, mano, você foi o maluco mais agilizado que eu já vi chegar aqui em casa, cara. Chegou ontem. E aí, no outro dia, pum, peguei os shapes e desde então o Paul já meio que me apadrinhou. Te abraçou e veio. E aí, esses, cara, não faz muito, esses tempos, faz um, porra, a Primate já vai fazer dez anos esse ano. Então, faz uns oito anos e o Paul me falou, mano, o Heath, que era o sócio do Paul, na Primitiv, né? Mas antes da Primitiv isso, né? Isso era a época Plan B. Em 2010, quando saiu o vídeo, ele falou, mano, o Heath me mostrou um vídeo de Barcelona e tem uma linha que você dá um suit 3.6 de back, e a gente ficou, pirou nessa linha. E eu lembro que a gente falava, esse moleque vai vir pros Estados Unidos. A gente tava só esperando você chegar. Cara, então, tipo, sem você saber... Ah, isso é a história do vídeo que tu falou. É, então, o que eu pensei lá, mano, vai ter exposição, vou me esforçar, foi, tipo, ligou com o Paul, veio o bagulho e... Ligou nada, mano, você que mandou a energia. Vitalizou, né? Porque se você perceber as tuas coisas, foi tudo a energia do teu pai, de falar que vai pro campeonato, tipo, pá, canalizou os bagulhos e acontece, cara. É, mano, loucura. Isso aí é... É força de vontade, sei lá, Deus e tudo que você... Com certeza. Coloca ali, você coloca, pum, o bagulho vai, mano. Que louco. E daí, pô, daí, pô, segundo dia aconteceu isso, terceiro dia eu já peguei o shape da Plain B, e eu lembro que nisso aí, eu já comecei a filmar com o moleque que eu conheci ali em downtown LA, porque eu pegava, descia da casa da Letícia, aí embalando, assim, quando eu veia um moleque, pá, não sei o que, já, ô, beleza, beleza. Moleque com a VX, dava umas ondas pra ele, mano, vamos filmar aí, posso filmar? Filma, mano, por favor. O cara filmava e tal, eu filmei vários bagulhinhos, ele me mandava as imagens, tipo, isso, vamos fast forward umas duas semanas aí, passo pra frente. Deu já tava com os Plain B e tal, aí a Melardi vinha direto pra LA pra andar, o Gerdau sempre me trazia junto, sempre me trazia. Aí eu mostrei pro Gerdas as imagens, mano, olha o que eu filmei com o moleque e tal. Daí ele falou, mano, você tem que refilmar isso aí tudo de novo, velho. Com os mano dela ardida. Daí ele falou, mostrou pro Caio, Caio na época, falou, você topa refilmar? Meu, eu falei, demorou. Ia lá nos picos, pum, deu de novo rapidão. Pum, na época, meu, sedento. refilmamos os bagulho, já meio que deu uma rendida, e aí o Caio, na minha cabeça, meu, passou três semanas de Califórnia, mais ou menos. Na minha cabeça, eu ia ficar um mês pra ver como é que era, e eu já ia pra Barcelona de novo. Eu lembro do Caio falando, e ele falou, qual que tá o plano, o que que tu vai fazer e tal? Eu falei, ah, mano, vou ficar mais, né, mais uma semana, duas e vou pra Barcelona e tal. Ele falou, mano, e se você ficar aqui nos Estados Unidos e a gente grava uma parte? Daí eu já, pô, o Caio ficou super influente, né, velho, na indústria aqui. Eu lembro, filme da Lardy, e eu já, mano, se você diz, vamos fazer. Daí, outro bagulho, eu pensei, mano, esse bagulho vai ser o welcome do time da Lardy gringa, velho, na minha cabeça, pensando, né. E aí foi, meu, ele falou, vamos lá em casa, vamos pra São Francisco, você fica um tempo lá, a gente vai gravando. Ele já tinha essas imagens de L.A., tinha filmado, sei lá, umas seis, sete clipes, fui pra SF, ficar uma semana. E, meu, verdaço, né, cara, cheguei lá na casa dele, verdaço, né, velho. Ele tem a história que eu contei do papel higiênico lá, que foi, que eu contei no Nine Club também. Qualquer Falei, que eu não lembro. Não? Nossa, sinistro. Todos os brasileiros vão entender. É super foda. Nossa. Mas escuta, porque a galera... Cara, eu, né, verdão, pô, ali na casa com ele e tal. Ficava ali, acordava de manhã, vamos andar? Vamos. Pum. Quer café? Quero. E nem falava nada, só tomava, comia ali o que ele oferecia e andava de skate. Daí teve um dia que eu fui no banheiro, né, velho. Número dois, tive que fazer as necessidades, só que, meu, ainda tava meio que novo ainda nos Estados Unidos e todo brasileiro, né, acostumado a jogar o papel no lixo, né, obviamente, né, não é que nem aqui nos Estados Unidos, né, quem não conhece aqui nos Estados Unidos, o pessoal joga o papel no vaso, né, e tem lixinho em muitas casas. E aí, cara, fiz o que eu tinha que fazer, papel higiênico, punga, e quando eu olhei, nada de lixo, eu, putz, mano, não tem lixo no banheiro. E agora, velho, o que eu faço com isso aqui? Daí tinha uma sacola no trinque, né, e eu, pô, é o lixo, só que tinha uns papel juntos na sacola, tá ligado, tipo, as folhas, assim, não eram umas folhas e tal, e eu nem pensei, né, mano, pô, é o lixo, pá, joguei papel higiênico sujo ali, uns quatro, cinco. As contas, não. E aí, cara, pô, saí do banheiro, puxei e disse, cara, lá vem as mãos, tranquilo, aí tô ali, passou uns minutos, tava logo a esposa do Caio, a Maggie, até hoje, a mulher dele, entrou no banheiro fazer alguma coisa, eu nem tava pensando nem nada, pra mim tava tudo certo, né, cara, só ouço um grito, ah, só que elas não falaram nada pra mim, e na minha cabeça eu nem pensei que era do banheiro de nada, tipo, eu fiquei, cara, é, velho, sei lá, aí tô ali de boa, e o Caio não falou nada pra mim também, depois de muito tempo que eu fui saber que o Tayroni, que era time manager dela, a Jimmy falou, que o Caio ligou pra ele e falou, mano, esse maluco é louco, velho, botou papel. E o que que era a sacola? Não sei o que que era a sacola, tipo, até hoje eu não sei o que que era, era o sacola de notinha do supermercado, sei lá o que que era, daí o Tayroni explicou, que no Brasil, né, o encanamento não é tão bom que nos Estados Unidos, a galera põe no lixo, senão vai tuper os vasos, tal, não sei o que, eu ri alto quando eu estipei, mano, essa é a história boa de começo, né, cara, nossa senhora, já é tipo, pra tirar o cavalo, até hoje falando, né, e mais cara, rendeu pra caramba em SF também, velho. E aí como que foi o impacto de conhecer, porque tu falou de como foi conhecer Barcelona, e aí como é que foi em São Francisco? Nossa, São Francisco, foi loucura, foi muito da hora. Já tinha visto o vídeo? Já tinha visto o vídeo, tava lá no Pier 7, pô, foi nos primeiros dias que a gente foi pro Pier 7, e eu lembro que o Gerda colou, o Gerda tava fazendo uma linha dando nole nose, assim, nos Bay Blocks lá, e, meu, era muito intimidador pra mim, porque o Gerda já era ídolo, pô, ele me ajudou sem me conhecer direito, já me ajudou desde que eu cheguei aqui também, já meio que, caramba, velho, que loucura, o Gerda está filmando a linha, eu meio que nem queria andar, tá ligado? Eu lembro que eu meio que tava zoando ali e tal, eu fui jogar um sweet stageback pra zoar, que o Gerda falou, mano, você tinha que dar um sweet stageback aqui em cima, e eu, não, muito alto, não tem como, eu fui jogar um, e tipo, meio que sem querer, nada a ver, assim, meio que chutei de flip, sabe, meio que tipo, oi, não sabia o que fazer, mas nem veio perto e tal, daí quando veio, tipo, mano, e se eu der de flip, daí 2, 3, pum, encaixou o sweet flip stageback. E aí, o Caio meio que filmando o Gerda, já falou pro Zach, que era o outro, o irmão sangue bom aqui, mora em San Diego, falou, mano, filma o Carlos aí, e meu, foi 10 minutos, pum, voltei o sweet flip stageback. Pra quem não ia, não queria nem dar um sweet, né, e, não, não foi sem querer, porque eu tentei, né, mas foi muito rápido, foi meio que tipo, no momento, assim, e, e eu lembro que os caras ficaram de cara, e eu não, não sabia da, da importância, tipo, da trick na época, assim, meio que, pô, tava feliz, ok, mas cara, em questão de minutos, meu telefone tocou, o Ryan Danman, team manager da Plan B, me ligou, e ele falou, Carlos, did you just switch flip back tail, the bay block in SF? E eu lembro, eu, como assim, velho? Você sabe já disso, né? Como é que, já correu, tá ligado? Eu falei, yeah, yeah, I just did, I'm happy, na, 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 mano, daí eu me liguei, falei, caramba, velho, porra, a indústria aqui, o Caio já deve ter mandado mensagem pro Tyrone, que já mandou mensagem pro team manager da Plan B, tipo, corre muito aqui, né, velho? Até porque, mano, assinou ali, ó, tem que assinar e já, galera tem que saber, não cola pra dar essa, pra dar essa aqui já tem, né? Tipo isso, e acabou sendo uma trick bem importante pra mim, que meio que deu uma alavancada, né, foi meu primeiro anúncio da Lardine nos Estados Unidos, primeira foto aqui na, na revista gringa, e, daí quando saiu a parte da Welcome to Lardine, era o thumbnail também, era a foto do Sweet Flip Tail e tal, foi meio que, tipo, depois eu chegava nos lugares, e isso, cara, questão de um mês e meio, dois de, não, minto, demorei um pouco pra filmar a parte, sei lá, seis meses, mais ou menos, cinco, cinco, seis meses, daí eu chegava nos lugares, a galera já meio que, pô, tu é o maluco que deu o Sweet Flip Tail no Bay Block, então meio que, sabe aquela parada americana, tipo, falar nice to meet you umas três vezes, parou de acontecer, porque, tipo, a galera lembrava da tri, que meio que, e ali foi meio que, daí desenrolou, daí fechei com a Lardine aqui na gringa, aí, cara, Barcelona foi ficando com a, daí Barcelona ficou, longe, longe, é, porque daí, pô, a Lardine fazia muita trip, velho, eu lembro que eu fui pro Brasil, daí quando eu voltei do Brasil, era em janeiro, eu já voltei direto pra uma tour da, da Lardine, que o Tyrone falou, mano, quer ir pra Nicaragua com a gente, Costa Rica, e eu tava no Brasil, eu falei, demorou, daí eu já, Chico, 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 Chico Brenes, Chico Brenes, a tour foi Gaio Pinto, Gaio Pinto a tour, não, eu pensei que era aquela, what is my money, Chico, não, não, isso aí foi antes, give me money, foi antes, aí eu já fui do Brasil direto, pra encontrar os caras na, na Nicaragua, já ficamos na casa do Chico, já foi mó, daí rolou outra também lá, porque eu, eu lembro de, meio que nessa primeira vez aí, saiu a parte, eu meio que senti uma pressão, a Playm B, era sinistra, né velho, pô, do Buchecha já era do time da Playm B também, e sempre era o time de estrela, né mano, P. Rod, Jeremy Rogers, o P.J. Led, Brian Sheckler, Torrey Pud, viu, o Buchecha era o amador, então era muito elitizado, mano, eu lembro do Denman falando, mano, você quer ser pro ou tal, na Playm B, tipo, você vai ter que ser o melhor, tipo, a gente tem o melhor jumper, melhor ledge scaler, melhor, tipo, você tem que ser o melhor, pressão, pressão, e eu lembro, deu tipo, caramba, pra mim na época, se olhar os caras, que é os caras que estão ali, ainda mais Plan B, né, que desde o, dos vídeos, de toda a história da Plan B, aquele equipe, porra, um braço a chegar ali, mano, conquistar o espaço é difícil, é difícil, velho, se você garante, ou não vai rolar, né, é, mano, é difícil, não é fácil, velho, e, mano, agora me lembrei de uma situação, até que é legal de contar, que tem, junta, junto com a, de Copenhague, nessa primeira vez, que eu fiquei nos Estados Unidos, tal, aí chegou a Tampa Amador, Brian Denman falou, mano, vamos pro Tampa lá, deu, vamos? Não falei nada, mano, eu falei, fudeu, não vamos chegar lá, mas aquilo vai estar, azar, aí, eu cheguei com o Denman, tal, no Tampa, e tava o Clement e o Rob, os dois caras que falavam a mim, who are you? Don't do it, you're gonna ruin your career. E os caras lembram, eu cheguei, e os caras já, olharam pra mim, com uma cara já, putz, de novo você? Aí, ah, fazer a inscrição dele aqui pro Tampa Amador, ele falou, é, não pode, ele é pro, aí o Denman falou, ah, eu conversei com o Schaefer já, dele, maluco só, alright, foi lá no perfil, mudou pra Amador, pum, deixaram correr o Tampa Amador. É, porque, ah, o Saguão, quando ele veio aqui, né, o Saguão veio, ele falou que foi o mesmo processo, cara, ele teve que mostrar a shape, mostrar que tinha moda no Brasil, no Tampa, né, você provar, se não você chega lá qualquer um, qualquer, é, o Zé Ruela faz a inscrição como pro, corre, paga, e às vezes, nem Amador, cara, nem Amador aqui o Tampa Amador, eles deixam correr qualquer um, você tem que fazer, tem que fazer uma seletiva, é, é, foda, mas aí deu certo, aí deu certo, só pra conectar com aquela lá, legal, depois tem mais ainda que conectou, que é muito legal, velho, tem mais histórias que junta dessa vez aí, mas esse campeonato aí, deu alguma coisa ou não? Cara, não passei pra final nesse evento, mas, mas foi muito style estar lá, porque eu, pô, senti uma pressão monstra, Tampa Amador é sinistro, cara, Amador é mais sinistro que o pro, a galera, um atrás do outro, quebrando, Pista da hora, pista sempre foi muito da hora, eu sempre gostei, mas o cara fica meio que intimidado, né, velho, pô, tô em Tampa, é muito ali, fechado, todo mundo junto ali, isso, acho que tem uns campeonatos, até no braço mesmo, você vai correr uns campeonatos, você sabe que tem aqueles 10 ali, aqueles caras fritas, é, se um ou dois errar, ok, agora você chega no, no, no Tampa, todos, todos fritas, mano, eu vou fazer, e é 200, chegou na frigideira mesmo, né, não é, não é 15 e 20, é 200, né, 200, 200, e aí tá, onde é que eu tava mesmo, daí passando, bom, voltando, você tava na tour da Nicarágua, é, ele tava na tour da Nicarágua, aí, lembro da pressão da Play'n B, nervosa, meio que, e eu sempre acordei cedo, né, velho, e a gente tava na casa da, da família do Chico, na Nicarágua, e, meu, não tinha água quente, era, água fria só, tipo, só que um calor sinistro, mano, acordava às sete da manhã, já tomava um banhão frio, já ia tomar café lá, descia na cozinha lá do Chico, sempre, ele também tava acordado, tomando café lá, daí ficava eu e ele conversando, e aí, como é que tá os bagulhos, você tá feliz na Play'n B e tal, não sei o que, daí eu falo, mano, tô empolgadíssimo, mas, mano, uma pressão, né, esse bagulho, ser o melhor, tal, e a chocolate, mano, eu falei, pô, meu sonho, daí ele, mano, quando a gente voltar pra Los Angeles, vamos comigo na chocolate lá, daí eu falei, demorou, aí foi, cara, voltamos pra Los Angeles, daí o Chico, vamos natar o dia, o Tyrone foi comigo, sinistro, velho, entramos lá na Krell Tap e tal, tava o Rick Howard e o Mike Carroll na salinha, assim, daí pum, entrou na Straser já, meu Deus do céu, mano, eu não abri a boca, eu não abri a boca, eu só quieto, mano, eu lembro do Tyrone, o Tyrone falou umas coisas e tal, tipo, né, quando a gente got his back on LRG, não sei o que, aí o Chico falou umas paradas e tal, que eu tava meio que sentindo a pressão na Play'n B, tava, né, com medo, vamos dizer assim, aí eu lembro do Carroll falando, mano, você quer pegar um shape agora já, pode pegar agora, se você quiser encontrar os caras da Play'n B primeiro e falar, você que sabe, mas aí ele falou, mano, mas a gente vai fazer alguma coisa com você, né, não vai, tipo, a gente é famoso por deixar a galera cozinhando no flow aqui, né, todo mundo fala, mas, mano, a gente vai fazer alguma coisa, aí eu falei, não, vou pegar o shape agora, eu só deixo ele ligar pro Demo, ele, não, ok, fica à vontade, desce lá, pega o shape, eu já, nossa, velho, empolgadaço, desci, saí sozinho, liguei pro Demo, falei, mano, seguinte, tô aqui na Creotap e tal, vou começar a pegar os chocolates e tal, daí eu lembro dele, ficou muito de cara, ele falou, mano, sério que você tá fazendo isso? Ele falou, você sabe que a gente vai te pôr no time já, né, você tá prestes a entrar no time, aí eu falei, mano, mano, desculpa, não vou deixar a oportunidade passar de eu entrar na chocolate, né, tipo, o meu sonho e tal, daí ele falou, meu, os caras seguram os moleque pra flow por muito tempo, tipo, já são famosos por isso, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu lembro, desculpa, mas eu não quero deixar passar a oportunidade, mesmo que não dê certo, eu quero tentar. E ele, mano, ok, good luck e tal, daí peguei o shape amarradão, empolgadíssimo, e eu lembro que, pô, umas semanas depois, eu tô no Berks, o Paul me encontrou lá, e ele era da Plambian, daí ele falou, mano, os caras ficaram de cara com você lá, ele falou, mas é bom, é bom pra eles verem, pra eles não ficarem cozinhando a galera por muito tempo também, aí ele falou, você quer voltar, os caras te põem no time, não sei se é verdade, mas ele falou, entendeu, não, mano, eu vou tentar o bagulho dele, mano, eu sei como é que é, eu já estive lá também, foi basicamente a mesma história dele, né, só que ele não tirou no time, foi o contrário, e aí, aí foi indo, cara, foi, porra, eu tava empolgadaço, mano, chocolate, LRG, era da Converse do Brasil, pra galera no Brasil, eu achava que eu tava estourando, né, mano, só que, eu ganhava 500 dólares da LRG, e eu pagava 500 dólares de aluguel aqui, eu ganhava mil reais da Converse, que ele virava, 200 dólares, meu telefone era 60 pilas já, e o chocolate eu era flow, né, mano, então, tipo, mano, meio dava pra comer, porque era cheio de madeira, eu vivia na gringa com 200 dólares por mês, né, praticamente, sempre no corre, e aí, pô, é, o B-Skate sempre trincava, às vezes eu ia lá, vendia um shape, dois, 20 dólares, 40 dólares, e assim, né, velho, e já era da LRG, flow da chocolate, já tava vindo pra China direto, várias viagens, só que a gente só ficava patrão nas tours, né, em casa era corre, mano, tava aqui no, no APzinho, dois quartos, seis maluco, eu, Vitor Borger, compra no 99, mano, a gente pegava rancho no SOS, velho, tá ligado, share yourself, pegava rancho no SOS, ficava ali na filinha ali, mano, porra, dava o passaporte ali, dava o passaporte, pegava um ranchinho semanal, já fui também lá, é, salva, né, mano, salva muito, no começo, tá louco, salva demais, e aí era isso, velho, era o correrio, Mas aí, aí como que surgiu depois, que aí você, o que que deu a chocolate? Então, daí foi indo, velho, eu lembro que até durante essa época, o Tayroni me dava grana do bolso dele, velho, direto, uma que eu não quero esquecer também, que tem uma história legal, que eu sempre, mano, o Tayroni, tô sem grana, tal, não sei o que, mano, 200 dólares, só que ele me dava, ele nem sabia, e eu anotava tudo, tá ligado, anotava toda a grana que ele me dava, mas whatever, foi indo, o que que você perguntou mesmo? Como é que foi, como é que foi na chocolate? Cara, na chocolate foi meio frio, assim, era legal, eu ia lá pegar os shapes, só que, e o Sam Smith, que era o team manager, acredito que até hoje é, ele sempre falava, vou estar na minha sala ali, fica à vontade, vou estar na minha sala, só que, mano, o que que eu vou fazer lá na sala, vou pegar o shape, vou falar, eu peguei o shape, valeu, tá ligado, tipo, não tinha muita conversa, eu pegava o shape, e a chocolate meio que deu uma, mudada no, no visual da marca, começou, tipo, aquela parada dos trunk boys, lembra que meio que virou, tava meio que indo pra um lado, meio que baker, assim, chocolate, né, meio que a galera zoando, tal, e eu não me encaixava no, no meio, naquele perfil, né, velho, e por ser brasileiro aqui, tipo, skatista, é difícil, né, mano, é difícil, velho, e tu entrar nas bolhas, assim, e conseguir sair na sessão com os caras direto, tipo, os caras não te chamam também, não te chamam, é, e eu meio que queria, mas não dava, né, velho, pô, conversava ali com o Steve Paris, um pouco, assim, mas que era mais amigo do JP, que também era da Flow da Choco, e, putz, ficava ali na beirada, mas nunca conseguia, tipo, tá na sessão, cara, fui numa sessão com os caras, que foi, histórico pra mim, que foi quando o Guy Mariano deu o olho de back, sweet grind, sweet laser na Lockwood, no banquinho, assim, e eu lembro que eu fui nessa sessão, foi a única que eu, foi pro Purisui, foi da hora, carai, pegou uma sessão boa, né, boa, e tava o Ben Collin, que tirava foto pra eles, tipo, Ty Evans, a galera toda meio que, caramba, tô na sessão dos caras, mas só que, pô, nem andei de skate esse dia, né, velho, não tem como, tinha como, só de você, é, é uns bagulho que, só de você tá ali, mano, numa sessão dessa, é muito, muito foda, é muito foda, é muito foda, pô, eu, 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 todo mundo, os OGs tinham, me davam suporte, tipo, Kenny Anderson, que eu já era da Converse do Brasil, então eu colava nas sessões da Converse gringo, Kenny me chamava direto pra andar, isso era muito legal, pô, demais, daí, pô, Mark Johnson, sempre, tipo, quando eu encontrava, dava um salve, Chris Roberts também, sempre vinha, mano, pô, sempre falava, você tem que te colocar, então eu tinha esperança que ia dar, falei, pô, os caras tão falando, tipo, vai dar, mas aí foi indo, foi passando tempo, isso, mais ou menos que ano que, que tava já, já tava em 2013, já, 2013, aí, foi quando o Paul, foi em 2013, mais ou menos, o Heath me chamou pra trocar uma ideia, eu e o Tyrone, num Starbucks, lá no Valley, lá, e eu nem sabia pra quê, mas eu lembro que eu já tava meio que, tipo, putz, não vai dar certo na show, que eu falava pro Tyrone, eu quero ser da clichê, que eu amava clichê, achava muito style, e o Joey Brezinski já meio que, mano, deixa que eu falo com os malucos e tal, não sei, querendo mesmo que acontecesse, e aí, fui conversar com o Heath, e o Heath falou, mano, seguinte, Paul tá fazendo uma marca de shape, e vai sair da Plan B e tal, não, já tinha saído da Plan B, já tava fazendo os shapes dourados, lembra que ele pintava só, falou, a Paul fez uma marca de shape, a gente não sabe o nome, mas a gente queria que você fizesse parte, daí o time original seria o Paul, Mike Taylor, Chris Cole, e eu de amador, e eu de amador, era pra começar, aí, eu lembro que eu falei, pô, tá rolando umas conversas com a clichê e tal, mas, obrigado, né, da hora e tal, e saí de lá, eu lembro que o Tyrone falou, mano, vai com o Paul, tá ligado, eu falei, isso aqui tinha rumores na época, que seria Paul Rodrigues Skateboards, o nome da marca, pô, que cheio de rumores, né, na indústria de skate, eu lembro que, mano, esse bagulho foi Paul Rodrigues Skateboards, que estranho, tipo, você, né, vai, é, daí ele, não, mano, pô, não sei, acho que é a melhor coisa, o cara te ajudou desde o início, tipo, eu tenho certeza que vai ser o melhor caminho, né, e eu meio que, tava meio que não querendo, mano, e foi e tal, e voltei pro Brasil em dezembro, tal, final de ano, eu lembro que eu tava na praia, velho, numa prainha que eu sempre vou, que eu veraneio lá em Oásis do Sul, na casa da minha mãe, daí, meu telefone toca, pô, deu, nossa, no Brasil, né, mano, do nada, what's up, dele, e aí, mano, como é que tá, tal, eu, não, tudo bem, tô no Brasil, dele, não, da hora, seguinte, só pra te falar, o nome da marca vai ser Primitive, nós vamos, lunch em abril, isso era, tipo, em dezembro, janeiro, mais ou menos, né, que ele me ligou, você topa? E eu meio que decidi na hora, falei, demorou, mano, é nóis, top, dele, ah, da hora, mano, da hora de ter um board, tal, não sei o que, dele, não, seguinte, mas o time não vai mais ser eu, o Mike Taylor, vai ser eu, você e o Nick Tucker, vocês dois amadores, só eu de prodo, eu falei, não, demorou, vamos fazer, não falei nada pra Choco, não falei nada pra, pra ninguém, até o dia do lunch, que foi 14 de abril de 2014, aí, eu tô no trem, mano, pegando o trem, morava em Long Beach, peguei o trem pra L.A., e no trem eu mandei um e-mail pro Sam, falei, ei Sam, só pra te avisar, tô indo no Barracks agora, fazer o lunch da Primitive Skateboards, que é a marca do Paul, vou pra lá, tal, rolou a oportunidade, obrigado por tudo, tal, ele respondeu na hora, good luck, não teve nem, não, é, não teve, é tipo, é que eu também já falei decidido também, aham, good luck, tal, hoje em dia eu tenho uma amizade com o Sam, com todo mundo na chocolate, ficou bem mais fácil depois que eu não tava tentando entrar no time, que não tinha, ficou bem mais fácil, e aí foi, mas essa aí, no trem ali, você ainda tava no perrengue lá, sem grana, ainda tava no corre, ainda tava no corre, quando virou a chave, mano, a chave virou em 2000 e, 2014 é uma melhorada, com a Primitive, mas a chave virou em 2015, que eu lembro que a Primitive, o povo falou assim, ó mano, o seguinte, ninguém vai receber pelos primeiros seis meses, porque a marca é nova, então eu quero make sure que o business vai fluir, pra mim começar a pagar vocês, tudo bem? Não, tudo bem, ótimo, já não ganhava mesmo, né? Já tá acostumado, já tô devendo pro maluco lá, tá na listinha, já tá no caderno, a grana pro cara, tá na minha, nas minhas páginas, tipo isso, e aí meu, deu dois meses de Primitive, abril, maio, junho, verãozão na Califórnia, o povo, mano, cola aí no office, colei no office, o povo com dois cheques pra mim, e dois cheques pro Nick, mano, supriu minhas expectativas, a Primitive já pagar vocês, era 500 dólares na época também, deu já, opa, agora eu tenho 700 dólares pra viver, tá ligado? Aí eu comecei, pô, sozinho, pagava o aluguel, subava 700, pô, pagava ali o telefone, mas meu, a galera achava que, pô, tá rico, mano, corre, irmão, corre, imagina, você sabe 700 pilas, viver 700 dólares na Califórnia, segurando no último, tá bom pra caramba, e aí foi assim, velho, daí, pô, claro, daí tinha as tours e tal, daí tinha a diária das tours, daí conseguia às vezes, né, viajando bastante, acabava não gastando tudo, conseguia viver, economizar e ter uma grana legal, exato, o cara ficava sabendo, e aí vai ter tudo aqui 15 dias, o cara já vem e comia, já, mano, dá o dinheiro, vou esperar pra comer na tour, claro, não, usava, gastava o dinheiro que na tour ganhava mais, daí comia pouco, e aí ficava gastando de leve pra não, 200 dólares por dia, o cara comia com 50, exato, exatamente, isso aí, Walter, desde o primordial, eu fiz tour, então, eu pagava, não sei se o tempo que era, tipo isso, e aí foi indo, daí, pô, meio que começou as histórias da Converse do Brasil acabar, e aí o Kenny meio que, mano, nós vamos te transferir pra cá, você vai entrar na gringa e tal, não sei o que, pode ser que demore um pouco mais, daí tinha o Joe Coulter, que era fotógrafo da Converse, depois ficou team manager, fala, fica, fica com o agulho, vai dar certo e tal, aí tinha uma menina que cuidava da América Latina, da Converse, e ela falou, meu, nós vamos te transferir pra América Latina, com o mesmo salário, por mais um tempo, até dar certo no global e tal, e eu meio que curtindo muito, né velho, pô, da hora, demorou, aí rolou um evento aqui, um US Open, que a Converse estava junto com a Nike, Hurley, e era uma demo de pro, e aí os caras me colocaram na demo junto, tipo, Mark Apleyard, pô, a galera tudo andou, e aí botaram meu nome junto pra andar, e na demo tinha uma lista de manobras, e tipo, o valor que eles iam pagar por cada manobra, mano, já olhei aquela lista, falando, pum, 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 esse aqui, ainda não corre, né mano, ainda não corre, onde também eu ganho a pão, aqui, ó, essa, essa, tinha uns lunchback no Ruba, 500 dólares, já foi a primeira, pau, já errei, daí, pô, consegui dar uma astirica ali da lista, tal, ganhei uma grana, fiquei empolgadão, estavam os moleques de Tropic Alientes junto comigo, tipo, pô, pegaram um hotelzão ali na beira da praia, no Hilton, né, já veio todo mundo, já veio todo mundo Tropic Alientes, JP, já ficaram comigo no hotel, já, foi bem naipe, e daí teve a festa do evento na festa, velho, eu tô passando assim, caminhando, tal, depois do dia da demo, aí o Casper, que eu nem sabia quem era, ele, né, veio a ser o brand manager da Nike, até três anos atrás, ou não sei se era brand manager, mas era um cargo muito alto, assim, na parte do SB, mas eu não sabia quem era, meio que passando, ele, ô Carlos, tudo bem, prazer, não sei o que, tal, essa aqui é, não sei quem, ela que assina os contratos na Nike, tipo, deu uma risada, deu um prazer meio que sair, tipo, nossa, que loucura, mas nem pensei em nada. Não entendeu, jogado. Aí passou um tempo, daí, né, rolando essas histórias todas, daí tem um cara que chama Andy Henry, esse cara aí me ajudou muito, velho, ele era o brand manager da Converse, só que ele veio da Nike, e aí, pô, o team manager da Converse falando, que nem eles falando, mano, fica, fica, tal, daí o brand manager me ligou e falou, mano, seguinte, quero que essa conversa fique só entre nós, tal, a Converse tá seguindo uma direção diferente, pô, a gente quer que os skatistas tenham alguma coisa a mais, tipo, pô, o Raymond Molinar tá tirando umas fotos, né, o Semibaca tem uma banda, o Kenny tá numa parada vegana, tal, a gente quer meio que cada um tem alguma coisa diferente, tal, e ele falou, meu, não vejo você se encaixando nisso, tipo, pra ser bem sincero, você é, tipo, performance, você não, né, não vai ter esse lado de... O que tu faz? É, Toca violão, é, churraso. Toca violão. E aí, ele falou, mano, o Casper me procurou, tal, e eu acho que tem uma oportunidade pra você na Nike, e eu acredito que é o melhor coisa pra você fazer é ir pra Nike, tal. Aí, eu, tá, demorou, obrigado, mano, pô, valeu pra me falar, tal, meio desliguei o telefone, falei, mano, então é isso, né, mas como que eu vou fazer agora? Daí, acabou a Converse no Brasil, só que o Naroga fez a gente ter carteira assinada, né, então, acabou a Converse, a gente ganhou fundo de garantia, tal, eu lembro que na época eu dei uns 13 mil reais, mais ou menos, pra mim. Mano, fiquei boy, primeira vez que eu vi um, um tanto dinheiro, imagina, mas, e daí, mano, questão de dias, a Rochere me ligou, Dudu, oi, sou o Rochere, trabalho na Nike, queria conversar com você, tal, demorou, tá, vamos encontrar em São Paulo, pegou o voo pra mim, fui, e aí, não sei o que, queria que você fizesse parte do time, tá aqui o contrato, tal, meu, porra, demorou, aí assinei, cara, questão de duas semanas, fechei com a Nike, então, ganhei o fundo de garantia, já assinei com a Nike, daí, já voltei pros Estados Unidos, já, opa, opa, já não vou mais no Nani Nani, fazer compra, já era Primitive, Nike, daí, eu saí do, dos AP, de fazer o Rancho na Target, só mudou, saí do sofá, já, saí do sofá, daí eu fui pra um AP, isso, eu já morava num quarto, na real, passei assim, não foi tão detalhado, morei com o JP, eu e o JP, cada um AP de dois quartos, Long Beach, daí o Thiago vinha, ficava com o nosso também na sala, o Ike, mas aí eu falei pro JP, mano, eu vou morar sozinho agora, tá ligado, vou pegar um AP sozinho pra mim e tal, daí eu lembro, peguei, tinha, recente tinha feito o visto de trabalho também, que a Lardia e a Converse tinham dividido, logo antes de eu sair, e cara, sem credit score, sem nada, só que eu fui procurando os AP, ligava, daí encontrei o tiozinho ali em Long Beach, cara, eu conversei com ele, falei, meu, não tenho credit score, acabei de pegar o social, sou skatista e tal, tá aqui meus contratos, daí ele falou, gostei de ti, cara, pode vir, pode ficar aí, então, meio que consegui, daí ele foi, comecei a morar sozinho, daí comecei a, cara, eu lembro que era mil e cem dólares, o aluguel do AP, era um quarto, era um quarto, era bom, era na First Street, daí começou a mudar a vida, só que daí na minha cabeça eu já tava rico, não tinha visto dinheiro ainda, eu lembro que o gordo me zoava, por causa que eu ia tomar café da manhã nos brunch, tá ligado, eu ia comer um brunch, mano, pegava o café, eu lembro que o gordo, onde é que tu tá, mano, tô em tal lugar, cola aí, tá, chegava dele, caramba, quanto que é esse café aí? eu falei, ah, mano, 15 dólares dele, 60 real, tu tá tomando um café, meu, mas tu tá rico mesmo, ele começou a me zoar, só que não tava, né, velho, tava melhor a situação, mas aí, bom, virou a chave, daí era 2000 e, já estamos em, início de 2015, já tava filmando pro 1947, da Lardy, já tinha filmado o Welcome da Primitive também, e, já tinha feito três partes, aqui, tinha o Welcome da Lardy, uma parte da Indie, e o Welcome da Primitive, tava filmando por esse vídeo grande da Lardy, que o Tyrone meio que falava, mano, pode ser que você passe pra Pro, tal, no Premiere, em outubro também, bem no mesmo aniversário, 2015 e tal, mas isso lá no início, tipo, fevereiro ele tava falando isso, e, sure enough, o Heath, mano, você vai passar pra Pro quando sair o vídeo da Lardy e tal, então, eu já sabia, o Casper me mandou uma mensagem, mano, você quer ir pra um evento em Berlim da Nike, tipo, ele em junho, um evento que a gente faz, eu sabia que Copenhagen era, outro final de semana, eu falei, eu quero, mas posso ir pra Copenhagen também, a Nike patrocinava o Copenhagen, ele não demorou, vai pra Copenhagen também, e tá, beleza, e, mano, aí vem a história da notinha, eu anotando lá, 4 mil dólares tava, já o, a dívida com o Tyrone, e pô, nessa aí, pagando aluguel, não sei o que, morando sozinho, chegou ali em junho, na hora de ir pra primeira trip com a Nike, pra Berlim, eu falei, ah, vai ter diária lá, né, velho, tava sem grana, mas suave, tinha gastado tudo do mês, daí pum, peguei o voo, cheguei em Berlim e tal, passou umas horas ali, nada, deu, ninguém falou nada, não falou nada, meu, fodeu, velho, eu já, pum, liguei o Tyrone de novo, mandei mensagem, tá, é o seguinte, mano, pensei que ia ter diária, tô a nada, velho, você me manda aí alguma coisa, ele me mandou mais 200 dólares, transferência e tal, daí, 4 mil e 200 dólares, daí tá, tô lá no Berlim, participei do evento, era open, e, fiquei em terceiro, mano, ganhei 3 mil euros cash, mano, fiquei boy, eu lembro que, o Yuri tava do meu lado, corre, comigo ele tava, mano, já fomos comer sushi, já dei 100 euros pros brasileiros, mano, pega de cerveja, já todo mundo ficou rico, né, e aí, fomos pra Copenhague, velho, aí eu cheguei em Copenhague, bochecho, velho, tranquilo, a Nike tinha pagado hotel, tipo, naquela época, a Nike pagava hotel, deixava o cartão da Nike no quarto, tipo, meu, podia pegar o que tu quisesse, sabe, tá louco, muito suave, velho, foi muito da hora, daí, pô, Yuri comigo no quarto também, lembro que o Danilo ficava com nós no quarto nessa época, e o Danilo ficou tipo de amigo no quarto, né, antes sempre ele que dava o quarto, nessa aí ele ficou com nós, Cerezini, e, mano, tiração de onda, correndo campeonato, tal, não sei o que, quando veio, ganhei o campeonato, 10 mil dólares, aí, tipo, pô, o evento lá de trás, que o cara, who are you, não podia correr, tal, e os caras deixaram correr o Tampa Amador, e era eles que fazem os Copenhague, fast forward, até 2015, eu ganhei, mano, os caras ficaram muito felizes, acharam muito da hora, na história, até hoje, a gente conversa sobre isso. Mas quando você chegou lá pra fazer inscrição de novo, os caras, who are you? Não, mas eu, não, eu já ia como amador, eu já ia com os caras da Plain B, na época, com os caras da Lardy, nos outros anos, e aí, meu, acabei ganhando, nesse campeonato, 10 mil dólares, velho, e os caras davam o cheque na hora, eu lembro, já saí com o cheque, eu falei, cara, eu ainda tinha, sei lá, 2 mil euros no bolso, 10 mil dólares, foi a primeira vez que eu, tipo, vi uma grana assim, maior, eu, caraca, beleza, chegamos nos Estados Unidos, depositei o dinheiro, tipo, nossa, vai toda essa grana, deu, pum, fui lá no Bank of America, fiz um cheque, 4 mil e 200 dólares, pum, mandei pro Tyrone, não falei nada, daí, deu dois dias, ele me liga, mano, what the fuck is this? Daí, eu falei o que? Daí, ele falou, mano, você mandou um cheque de 4 mil e 200 dólares pra mim, o que que é isso, velho, tu tá louco? Daí, eu falei, mano, lembra todos os dinheiros que você me mandou, tal, fui anotando, tal, tá 4 mil e 200 dólares, velho, eu tinha o sonho de te pagar isso aí, velho, claro que não por causa disso, mas, não, primeiro que ele não esperava isso, o cara fez de coração, de pai mesmo, então, vai moleque, vai aí, vai que vai, de repente você recebeu, bagulho, nossa, aí não tem, mano, é amizade, porra, bagulho, da hora, acho que o cara, ao respeito que ele possa ter por você, puta consideração, né, cara, e porra, eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, eu lembro que o que que eu fiz com os 10 mil, eu peguei, paguei 4 mil e 200 pra ele, fiz o visto do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, foi negado a minha irmã, mas meu pai e minha mãe, fiz o visto deles, comprei a passagem deles, eu tinha comprado a passagem da minha irmã também, já antes de visto, comprei todas as passagens, gastei todo o dinheiro, paguei o Taironi, comprei passagem, fiz visto da família inteira, pra ir vindo na Premiere da Lardy, que era quando eu ia passar pra propor, um momento da hora, daí, pô, ganhei os 10 mil, já gastei, já fiquei, corre de novo, e aí, pô, daí foi Premiere, foi da hora, primeira vez que meu pai veio pros Estados Unidos, minha mãe, eles viram aqui como é que era, eu já morava sozinho no AP, minha namorada, hoje minha esposa, veio também junto, que a gente namorava a distância e tal, e aí, pô, foi muito naipe, velho, a Lardy pegou um hotel lá em Downtown LA, no dia da Premiere, um dia antes, e já juntou o time inteiro, tudo liberado, meu pai jogando pingue-pongue no rooftop, lá com o Chico Brenes, de novo, calão, calão, tomando breja, zoando pra caramba, e ele se linkou com o Chico, porque o pai arranhava o espanhol, e aí ficou ali, o Chico gosta de falar espanhol, nossa, zoeira, e aí foi muito naipe, velho, pô, arrepiou assim, a Premiere, a primeira Premiere grande, assim que eu participava do vídeo, também abriu o vídeo, foi bem legal, daí, eu lembro, pô, saiu meu shape, aí os caras, meu aniversário, dia 7 de outubro, fomos num restaurante lá da, do Rob G, em Long Beach, do pai dele, daí veio o Paul, veio todo mundo da Primitive, tava os caras tudo da Lardy, meu pai, minha mãe, foi bem da hora, assim, né, celebrando ali, passando pra Pro, eu lembro do vídeo desse aí, e aí dali, cara, aí virou a chave, daí, pô, mudou o salário da Primitive, trocou o contrato da Nike, pro contrato americano, daí que eu entrei no time gringo da Nike, daí foi tudo, aí as coisas, daí mudou a chave, começou a acontecer de verdade, e aí também aconteceu, assim, várias coisas que, porque eu mudei pra cá em 2019, e aí, capa de revista, recentemente, eixo, porra, conta essas coisas que aconteceu aí, legal, assim, cara, esse último ano, mesmo aconteceu muita coisa boa, assim, né, pra você, tipo, dessas, é, esse último ano, aconteceu bastante coisa ruim, sim, a gente ia falar das coisas boas, mas tem, né, a gente ia chegar na, não é, não complicar, não, dali, cara, foi só alegria, né, velho, pô, foi 2015, 2016, daí fui correr o meu primeiro Tampa Pro em 2016, que em segundo, Shane ganhou, daí já pô, nessa aí, 20 mil dólares de prêmio, daí, cara, começou a vim, tô rico de novo, aí comecei a comprar no Whole Foods, quem mora aqui vai entender essa, daí, daí, pô, daí começou a tour da Nike em Barcelona, daí vai gravar, vai fazer, daí foi muito da hora, velho, foi só fluindo as coisas, e minha esposa se mudou, minha namorada na época, se mudou pra ficar aqui, na época, tipo, pô, ela era biomédica, tinha se formado na faculdade, trabalhava no hospital, já tinha sido promovida, tava indo super bem, largou tudo, e veio pra cá, pra, pra casar comigo, né, e aí, pô, foi uma mudança grande na minha vida, assim, tipo, agora, né, tô com a minha namorada morando comigo, e, foi bem legal, velho, skate fluindo, tal, aí foi, 2016, daí 2017, foi um ano complicadíssimo, foi bem legal, muita coisa de skate que aconteceu, mas também, eu perdi meu pai, no final de outubro de 2017, perto do meu aniversário, foi um ano que eu fiquei trancado, fora dos Estados Unidos também, meu visto de trabalho tinha acabado, e eu tava numa tour, em Barcelona, e aí, eu não podia voltar pros Estados Unidos, porque tinha que renovar a estampa, e aí, os governos americanos pedindo mais coisa, mais coisa, e eu lá esperando, mandava os documentos, e eles te passavam 15 dias, pá, tem que pagar 1.800 dólares, mais coisa, cara, eu fiquei 100 dias, trancado em Barcelona, não podia sair, não podia alguém pagar, e aí, minha esposa, na época, minha namorada, tava em Long Beach, ali no AP, sozinha, sinistro, e eu pagando aluguel, tudo, cara, não podia nem vir, e pô, gastou maior grana, deu uns 9 mil dólares, esse visto aí, já tava no A1, e aí, passou isso aí, consegui voltar pros Estados Unidos, eu lembro que eu voltei, deu dois dias, cara da Nike, mano, se quer vir na tour da Nike, a gente tá em Kansas City e tal, mano, demorou, peguei o voo, tipo, uma hora depois, já saí, oi amor, tchau amor, e daí, essa tour da Nike, eu lembro que, uns 3 dias de tour, assim, eu tô no FaceTime com o pai, foi que ele me falou, filho e tal, fui diagnosticado com câncer e tal, mas tá tranquilo, é câncer da bexiga, tipo, suave, é o mais fácil de vencer, vou passar por essa de boa, e eu lembro que eu tava muito confiante, falei, ah, suave pai, tu é novão, mó saudável, câncer de bexiga, a galera passa brincando, e o irmão dele, teve também, e curou, deu tudo certo, então, fiquei um pouco abalado, mas eu lembro que, mano, tá suave, daí, cara, isso era agosto, daí deu setembro, o pai já não atendia os FaceTime, já, deu, já não tem alguma coisa estranha, deu, mãe, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, e deu outubro, eu falei, quer saber, não tá tudo bem, fui, daí, quando eu fui, cara, os últimos 10 dias que eu passei com ele, ele foi pro hospital, cistoscopia, internado, pum, faleceu, foi muito rápido, e aí foi, essa aí foi uma outra mudança muito grande na minha vida, né, cara, quando a gente perde alguém, e ele na sua vida era, né, cara, quem conhece a história sabe, que a gente, né, cara, era melhor amigo, tipo, number one ali, supporter, então, perder ele foi uma coisa que, tipo, foi a primeira vez que eu me lidei com a perca de alguém muito próximo, assim, da família, e eu lembro de, cara, me, cara, quando aconteceu, eu perdi o chão, né, velho, perdi tudo, falei, meu, nunca mais vou, eu lembro que eu ficava, nunca mais vou sorrir, nunca mais vou ter alegria na vida, não tem essas coisas na cabeça, por que meu pai, por que, sabe, aquelas perguntas sem resposta, e eu lembro que eu pensei, mano, quer saber, eu já tinha uma condição melhor, vou alugar um carro, vou sumir, vou pegar, vou dirigir até o Nordeste, aqui tava no Brasil, vou dar uma respirada, mas, só que minha mãe, ela fazia terapia no psicólogo, ela falou, vem comigo, e cara, foi o que salvou, que eu fui numa sessão de psicólogo, e foi muito bom, porque na minha cabeça eu ia falar, vou largar, vou morar no Brasil de novo, ficar mais perto da minha mãe, agora sem o pai, né, tem que ser o pilar da família, meu, né, e eu lembro que eu, eu pensava, meu, foda-se, carreira de skate, tudo, e aí o psicólogo falou, mano, se você fizer isso, vai ser a pior coisa, porque, não tem coisa melhor pra um pai ou mãe, ver o seu filho, vivendo o sonho, fazendo o que ele gosta, né, se dando bem na vida, se você sair de lá, e sua carreira começar a decair, vai ser a pior coisa, você vai, deixar a sua mãe doente, né, então é melhor você ir, e continuar vivendo a sua vida, sua mãe vai ficar muito feliz por você, tal, e ela confirmou, tipo, deu pra ver que foi genuíno, que me deu um clique, sabe, e aí eu, e nisso, cara, foi uma reorganização de, de prioridades na minha cabeça, sabe, tudo mudou, tudo mudou, aquela questão de, tipo, julgar, tipo, os outros, o cara é moleque, né, velho, sempre, tipo, essa calça apertada, esse aqui não sei o que, não, esse moleque é nada a ver, só corre campeonato, esse aqui não sei o que, mano, tudo isso, tipo, apagou da minha cabeça, meio que comecei a ter uma visão diferente de tudo, e em questão de um mês, a minha esposa engravidou, daí, tipo, veio a motivação de novo, né, cara, foi muito, muito louco, aí, mais uma, que louco, são coisas que vem pra, um suporte pro outro, né, cara, se acontece uma coisa ali, mas, filho, aí você, você esquece, você não vai esquecer, mas você, você põe a atenção em outra coisa ali, que é importante, é foda, eu, eu, né, velho, eu, acredito em Deus, eu sou cristão, tudo, então, eu, 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 acho, eu tenho certeza, né, nessa aí, que eu lembro, deu a minha cabeça, eu perdi o chão, tipo, não vou ter mais motivo nenhum pra nada, daí, pum, Deus me deu motivo ali já, questão de um mês, sabe, que me trouxe a energia de novo, de tipo, porra, agora vai ter alguém que depende de mim, por pelo menos 18 anos, né, vai, vou ter que, não dá pra parar, não dá pra, foi, me, me trouxe uma motivação gigante, ter um gás novo, né, deu um gás novo, que legal, é, é, vamos dizer assim, né, tu teve, viveu uma fase do sonho do moleque, até chegar nisso tudo, e aí agora, isso, vai moleque, agora não é mais moleque, tu é o pai agora, agora, exato, exatamente, depois deu uma, é, exato, aí deu uma amadurecida, e deu essa, essa organizada de, prioridades na cabeça, assim, que, infelizmente, foi por causa de uma tragédia, né, tipo, não, foi, foi uma doença, tal, mas, da minha ali, um trauma grande, mas, acabou me ajudando, na questão, tipo, da vida, assim, meio que abrir o olho, pra muita coisa, né, e mudar a visão, e aí, cara, entrou 2018, eu tava gravando, pro vídeo da Transworld, Duets, que eu faço uma parte junto com o Tiago, né, eu já tava gravando em 2017, também, tal, daí aconteceu isso aí do pai, ter falecido, daí, voltei pros Estados Unidos, meio que voltei a gravar, meio que, ah, daquele jeito, tal, até voltar a inspirar de novo, render alguma coisinha aqui, ali, e, aí, nasceu minha filha, em, setembro de 2018, e daí, cara, foi, só alegria, começou a aparecer os cabelos brancos, mas, mas, foi uma motivação enorme, velho, eu lembro que, daí, eu comecei a ter menos tempo, pra andar de skate, né, mas, eu fazia muito mais, produzia muito mais, com menos tempo, colocava mais qualidade, né, exato, porque eu saía de casa, falei, pô, minha esposa tá lá com o bebê pequeno, não vou ficar aqui, hanging out, tal, mano, vamos filmar tal, pico tal coisa, eu quero dar isso, e já aquecer, bum, vamos pro outro pico teu, tchau, e meio que, tem outras responsabilidades, exato, foi um ano bem produtivo, assim, depois que a minha filha nasceu, começou a fluir mais, e é engraçado, né, como é que a gente vira pai, assim, parece que as coisas mudam pro melhor, muito, muda, tipo, que eu evoluí depois que meus filhos nasceram, porque é aquilo que você falou, eu ia, sei lá, ia pra Curitiba, ia pra um final de semana, daqui a pouco tava duas semanas, tava em Curitiba, ou ia pra Barcelona, pra ficar 15 dias, ficava dois meses, um mês, você não tinha compromisso de voltar, de nada, e isso aí era, era um mês espaçado, não era um negócio que, sabe, quando meus filhos nasceram, eu falava, hum, meu irmão, agora é com você, agora vai ter que pagar as contas, então, eu já não tinha mais aquela vontade, tipo, dá uma semana, uma semana, mano, uma semana eu vou voltar, você não queria mais ficar mais, você queria voltar pra tua casa, teu filho, então você concentrava tudo, aqueles três meses, concentrava numa semana, fazia tudo que tinha que fazer, fazia o corre, então é a qualidade que a gente falou, você colocava mais qualidade em menos tempo, você tá aí em casa, filho, e ver filho crescer, tá ligado, tá junto, tá presente, tá presente, pô, as minhas viagens, as coisas que demoravam, que você falava, ah, vou pro campeonato, ficava 15 dias, depois, não, mas já era uma semana, tudo, já ficava mais, voltava pra casa, aquelas coisas, coisinha pequena, feirão, essas coisas, mas você vai chegar lá, nas fases, é muito bom, cara. Bom demais, velho, bom demais. E que ano que foi, nesse período, então, depois, você já entrou na CELAS? Então, foi em 2016, no Tampa, quando eu fiquei em segundo, tinha uma parceria com a Street League, que o primeiro, non-SLS Pro, ah, podia, no circuito, daí eu acabei, porque o Shane ganhou, eu fiquei em segundo, o Shane já era da Street League, daí eu entrei na liga em 2016. Desde então você tá? Desde então, tô lá. Você ganhou um Tampa? Daí eu ganhei o ano seguinte, não minto, eu ganhei em 2019. Daí é, toda se, nasceu minha filha, daí, pô, nasceu a filha, próximo evento, já ganhei. Cara, opa, tão rico de novo. Pode estar estralando, tem que pegar alguma coisa aqui. É. Motivação, né, o leitinho das crianças precisa ser garantido. Não, mas muita coisa boa aconteceu, né, cara, tipo, a minha filha nasceu, foi bem na época de renovação de contrato também, aí meu contrato da Nike mudou de novo pra melhor, então meio que o suporte ficou melhor também. Aí já fui pro Tampa, ganhei o Tampa, daí já participava do Street League, já tinha mais um extra income de todos, de outros lados também. Você pegou a época do Street League que eles ainda já pagavam bem. Pagavam, pagavam na época, era 5 mil dólares por etapa só pra ir. Só pra ir, né. Então era bem legal. Já era bem mais... É. Hoje em dia eles estão pagando de novo. Suporte bom ainda. É, não, é que a premiação naquela época ainda era bem alta. Era alta, era alta, cara. porra. Quanto que era? 100 pau, primeiro lugar. 100 mil dólares. No início... No início era 100, 150? 150. No início, daí era 100 pau essa época. Porra, não grana. Daí eu lembro que, cara, é 2017, eu fiquei em terceiro no Street League em Londres, no meio do bololô preso na Europa, ainda, tipo, cabeça milhão. Até fiquei em terceiro, deu. Foi o melhor resultado que eu tive. Desculpa aí, a esposa mandou mensagem, deixa eu ver se tá tudo. Ah, tá, tudo bem. A gata querendo sair. Onde é que nós tava mesmo? SLS em Londres. É, daí? Ah, tem uma fita legal pra contar do SLS em Londres. Pô, já tava preso um tempão na Europa, daí o Paul lançou o Model 10 dele, e aí a Nike falou, a gente vai fazer o lançamento do Modo do Paul em Londres e tal, vem, já que tá em Barcelona, cola com nós, vamos fazer junto. E foi mó legal, a gente foi pro Stanford Bridge, lá o ginásio do Chelsea, a Nike tinha feito o contrato com o Chelsea, era Adidas, daí ficou patrocinado pela Nike, e aí foi eu, o Paul lá com a Tiba fazer as fotos e tal, e eu, eu com a cabeça milhão, os caras pedindo documento, documento, e bem quando eu tava em Londres, tipo, um pouco antes da janta, assim, que era uma janta principal ali com, do lançamento do Paul, tô no quarto sozinho, assim, e aí veio o e-mail do governo e tal, e eles pediram especificamente uma carta do Tony Hawk. Eles pediram uma carta do Tony Hawk? Do Tony Hawk, pra tipo, mostrar que eu, se eu era mesmo. Cara, exato, eu lembro que eu vi, velho, eu lembro. A referência do Toninho. Mano, eu falei, caramba, velho, que loucura, como que eu vou conseguir uma carta do Tony Hawk? E aí, meio que, cheguei atrasado na janta, tava tudo errado, e aí os caras, tipo, mano, tá tudo bem e tal, que era a maior celebração, tá ligado, décimo tempo, tá todo mundo feliz e eu meio que, tipo, aí eu falei pros caras, falei, mano, tô preso, né, nesse tempo na Europa, o Scuba sabia já, os caras da Nike sabiam o que tava acontecendo e tal, mas, eu falei, meu, os caras ficam pedindo documento, documento, já mandei um monte, gastei um dinheiro já com isso e agora pediram a carta do Tony Hawk, mano. Aí, o Atiba na hora, Birdman, that's my dog. já, pum, ligou pro Tony Hawk, velho, na hora, na hora, na mesa, assim, mano, ligou pro Tony Hawk, ô, mano, tô com um cara aqui brasileiro, ele tá com problema no visto e tal, você pode mandar uma carta, tal, não sei o que, dele, e, ah, claro, né, desligou. Ele falou, mano, tá aqui o e-mail dele, só manda o e-mail pra ele, ele já fez isso pra outras pessoas, tal, é rapidinho. Daí, eu mandei no dia, tipo, depois da janta, mandei o e-mail pro Tony Hawk. Meu, deu dois dias, pum, a carta no e-mail ali. E, e aí, foi, recebi o visto, finalmente. Aí, cara, depois disso, deu mais um mês. Daí, pô, Londres, depois de Londres, fui pro evento de Munique, a Celeste Munique, fiquei em terceiro, aí, peguei e já, pô, agora vai dar o visto, peguei uma passagem pra minha namorada, hoje minha esposa, vim pra Europa comigo, encontrar em, cara, acho que teve em Copenhagen, depois disso. Vim encontrar em Copenhagen, e já fizemos uma trip, Copenhagen, Barcelona, Amsterdã, com a patroa, daí, já foi tudo certo. Vou acalmar aqui, né? Aí, volta depois disso, aí voltamos pros Estados Unidos juntos, e aí, foi quando eu fui pra tour da Nike, daí, agora só pra dar uma guiada nos cortes depois. Tô te escutando falar, aí tava pensando, pô, imagino você lá atrás, molequinho, criança, viu o vídeo, viu foto, viu a revista, sonhou, como é que é, realizar tudo isso? O que você sentiu depois que você falou, cara, tô na capa da Trash, tem um patrocínio gringo, que nem o Vaguinho falou, tu colocou toda a tua força nisso, e conseguiu realizar. Como é que tu vê isso hoje? Cara, loucura, eu nem, não sei como falar, foi, eu sou muito grato, velho, muito grato, todos os dias, velho, agradeço a Deus pela, pela vida que, que eu tenho, e hoje com a família maior ainda, tipo, né, não tem como não, mas, é doido, porque, foi acontecendo desde pequeno, é as mesmas coisas que vão acontecendo, só que, em escalas maiores, que nem, por exemplo, pô, morava no Brasil, tinha o sonho de ir, né, pra gringa, tal, o Gerdau, já morava na gringa, o Gerdau era ídolo, velho, Danilo Cerezini, meu skitista favorito, até hoje, tipo, os caras já moravam aqui, eu já meio que, caramba, os caras, daí quando eu vi, vim pra cá, os caras me ajudando, porque eu fiquei amigo dos caras, e que eu tava na sessão com os caras, cara, demorou, até ficar normal, tipo, pô, beleza, o Gerdau me ligando, e aí, beleza, hoje ele é padrinho da minha filha, então, pô, TX, tipo, os caras, mano, eram muito longe pra mim, eram muito longe, muito distante, daí quando veio, amigo, então, daí, pô, nisso aí, Eric Costum, Chico Brenes, Paul Rodrigues, tá muito longe, daí quando eu vi, é amigo, então, essas coisas meio que, meu, parece que é, é meio que natural, sabe, é meio que natural, mas, direto eu me pego, que louco, me pego, tipo, né, tá, cara acostumado aqui nos Estados Unidos, direto, pô, o Paul liga pra andar, não sei o que, mas esses dias, isso aí vai ser legal contar, esses dias o Paul me ligou, e eu sabia que ele queria, pô, vamos andar na Primitiva, não sei o que e tal, daí eu, mano, não vou atender o Paul, não quero dar, aí, daí, só silenciei, assim, daí eu fiquei pensando, caramba, tô recusando a ligação, meu, é pra poucos, hein, mano, nesse dia eu me liguei, falei, caramba, que loucura, daí já me peguei de novo, sabe, me colocando nesse, história, mano, e como que foi o lance das Olimpíadas, esse ano, você, vai fazer o corre de novo, vou fazer o corre, mas eu queria que você falasse, do ano passado, como que foi ali, tá no meio, e tá quase lá, e aí, né, como é que foi, e aí, ramelar, não, cara, foi, foi muito legal, eu não, ramelar, ramelar, fazia tempo que eu não escutava, eu, pô, quem me conhece sabe que, tipo, eu não sou competitivo, né, velho, eu não consigo ter esse espírito competitivo, mas eu gosto pra caramba de participar de campeonato, eu me divirto muito, e eu acho legal, tipo, pô, montar uma linha na tua cabeça, é tipo uma forma de, arte, mais ou menos, né, você sabe, né, é isso que eu tô falando, você sabe correr campeonato, você não vai usar? É, então, só que eu não tenho, tipo, aquela gana, sabe, às vezes vem assim, eu tento buscar, assim, mas é difícil, cara, eu não tenho a gana, eu não tenho a gana, é sério, eu tento buscar, puxa de dentro, cara, não tenho a gana de, de ganhar, ser um campeão, é, só que, pô, imagina um lutador de MMA, assim, é, vou entrar no time, vou dar, vou dar um soquinho, vou tomar ele, mas eu acho que vou perder de nocaute, não tô por ganhar hoje, tô meio cansadinho, não dá, é loucura, velho, mas skatista é louco mesmo, não adianta, né, velho, nós somos doidos, mas eu achei legal tu falar, que tu vê como uma arte, assim, é, tu imagina a linha como uma arte, é, tu monta uma linha, pô, é legal depois acertar aquela linha na hora do, do evento ali, né, cara, no um minuto, tipo, é massa, tipo, as minhas tricks que eu vou dar, o que eu escolhi fazer, sabe, eu acho legal pra caramba, velho, e é uma competição consigo mesmo, assim, né, então, pô, surgiu a oportunidade de acabar se dando bem em algum campeonato aqui e ali, meio que encaixei ali na corrida olímpica, e cara, eu tava classificado por um bom tempo durante o, todo o pré-olímpico do, do 2020, do 2020, aí, ali nas últimas duas etapas, meio que ficou bem próximo eu e o Giovanni, sabe, eu, Giovanni e o Bucheche, eu, Giovanni e o Felipe, tava bem próximos ali, o Kelvin já tava bem, já classificado, e aí, cara, eu lembro que em Roma era a última etapa, só que, eu ainda também tava na questão de visto, de trabalho, pandemia, 2020, deu uma quebrada, daí, cara, meu visto, eu tinha que renovar a estampa dele, só que os consulados estavam fechados, e eu, pô, era a última etapa pras Olimpíadas, e eu tinha que ir pra Roma, eu já tava pensando, falando pra CBSK, cara, eu vou cancelar, não vou pra Roma, pô, minha esposa tava grávida de gêmeos nessa época, aí, eu, e eu tava no meio da gravidez já, e eu falei, né, não vou deles, não, meu, a gente dá um jeito, cara, eu lembro que, CBSK entrou em contato com o Itamar, Guarati, consulado americano de São Paulo, eles meio que entraram em contato, meio não, entraram em contato com o consulado americano de Roma, fizeram um jeito, velho, conseguiram que eu fosse, fazia entrevista lá pra pegar minha estampa, por causa das Olimpíadas, né, tem todos esses acessos, só que, não tava garantido ainda, tipo, não teve aprovação final, tá, vai dar, mas eles falaram, meu, vem pra cá, que vai dar tudo certo, tal, fui, né, velho, eu fui desesperado, velho, minha esposa grávida, eu não sabia se ia poder voltar, aí, cheguei lá, beleza, tal, não sei o que, participei da primeira fase, passei pra semifinal, daí, nesse dia que eu passei pra semifinal, a Tati, na época, da CBSK, vem e falou, Dudu, tem uma notícia boa, você vai conseguir fazer o visto, foi aprovado, só você ir lá no consulado, tal dia, eu ia ter que ficar uns cinco dias a mais depois do evento, eu já, ufa, maravilha, aí, na semifinal, deitado, eu e o Giovanni também passou, o Felipe também passou, tal, e aí, cara, o Giovanni andava antes que nós, aí, ele andou mal, tipo, não acertou muitas coisas, fez um ponto bem pequeno, e eu tinha que fazer o básico, tanto que ele saiu triste, da pista, tipo, saiu meio triste, assim, da pista, eu lembro dele, tipo, meio que falou uma parada, mano, é seu, tal, da hora, não sei o que, e eu na minha cabeça, tipo, né, tava, tem que andar ainda, né, mano, só que meu, meu plano era, a minha linha é bem básica, eu dava um switch flip rock de front no cano, na primeira single trick, e depois eu ia, eu dar um switch take back, pronto, acertei a linha, tudo certo, tal, daí é quatro tentativas, né, no single trick, eu falei, tá, vou dar o switch flip rock de front, meu, dei de segunda no aquecimento, na hora, pum, errei a primeira, deu, tá, beleza, suave, segunda, agora não tem como errar, pum, chegou a minha vez, pum, errei de novo, deu, opa, só tem mais duas tricks, eu tenho que acertar agora, e tenho que acertar a próxima, deu, daí o Shane já veio, o Shane tá na minha bateria, ele sempre vem, né, mano, na estratégia ali, ô mano, dá só um switchboard back, depois você dá um bagulho mais simples, você não precisa, tal, não sei o que, daí eu falei, não, mano, não tem como eu errar um switch flip rock de front, três vezes, sabe, na confiança total, eu tava, putz, errei o terceiro, joguei por água abaixo, você deu pro Giovanni, não, não dei, meu, aconteceu, eu tentei, só que, né, cara, não, aconteceu, daí hoje em dia eu olho pra trás, cara, eu tava num estado mental diferente, pô, minha esposa grávida de gêmeos, eu tava numa situação, e, cara, nada é por acaso, foi mó legal, o Giovanni ter competido, o Felipe também, o Felipe foi o primeiro skatista a dropar, na hora, da hora, e o cara me escolhe um nole flip nose, primeira manobra da volta, eu tava assistindo, eu não acreditei, foi mó da hora de assistir também, na época que eu tava assistindo, eu tava do lado da minha esposa, que tava explodindo, com gêmeos, e ela tava de repouso absoluto, velho, imagina, então, tipo, nada é por acaso, se eu tiver, a minha esposa não podia nem levantar da cama, você vê que o caminho que Deus coloca as coisas, exato, então, tipo, cara, foi legal ter participado da corrida, e, tá sendo super legal, tá de novo na corrida olímpica, né, cara, agora tu tá na corrida de novo, tô na corrida de novo, tem mais um evento que vai acontecer agora em Dubai, e depois, desse evento, vai ser os primeiros 44 do ranking mundial, que vai ficar para as outras duas etapas, da próxima fase, antes das olimpíadas, que vai ser uma etapa em Xangai, e uma etapa em Budapest, eles meio que dividiram em duas fases, esse pré-olímpico, Nossa, é meio maluco, né, bem maluco, bem maluco, cara, uma coisa bem assim, eu fiquei muito feliz, quando eu vi o seu, o eixo da Indy, que saiu, falei, puta, achei da hora, e, pouco tempo depois, na sequência, queria que você faça essas duas coisas aí, de como que é, né, não é para qualquer um ter um eixo ali, e tal, assinado, mas pela Indy, que é uma marca, ah, todo mundo, de milianos, ninguém conhece, e, é, ninguém conhece, e na sequência, logo um pouco depois, você falasse um pouco do que rolou com você, né, mano, com a doença, tudo, isso porque, assim, muita gente ficou sem entender, eu mesmo, quando eu via, ela, a sua mulher colocou, fez o post, eu falei, mano, acredito, cara, foi muito, tá ligado? É, mano, é, eu só vi o post, aí eu não entendi o que tinha rolar, depois eu vi a tua explicação no 99, mas acho legal você contar a história. Mas muita gente me perguntou justamente porque as pessoas, tem muita gente que não entende inglês e queria saber, porque você é ídolo, né, mano, os caras, quer saber, como assim, mano, o que aconteceu? Começa a tocar com o Indy, pra começar com a coisa boa, e depois nós vai parar essa parte da noite. Então, o Indy, velho, pô, eu lembro de, mandei um, mandei uma mensagem pro Rhino, falando, ô Rhino, eu quero um truque, bem seco assim, eu quero um modo na Indy e tal, não sei o que, aí ele meio que falou, não, yeah, I can see it happening, né, falou, eu posso ver acontecendo, mas não deu mais nada, sabe, e ficou, e cara, passou um ano, e aí passou um ano, e daí saiu o vídeo da Primitiv, o Define, que eu fecho o vídeo, daí o vídeo saiu na sexta, numa sexta-feira, numa sexta-feira, era em maio, mais ou menos, não lembro o dia exato, mas lembro que era sexta, daí eu lembro que segunda-feira, ele me mandou um e-mail, vamos fazer o teu truque, tipo, o que que você quer e tal, então foi meio que assim, eu pedi, cara, e depois de um ano, saiu o vídeo da Primitiv e tal, daí, ele falou, vamos fazer, e é bom você falar do vídeo da Primitiv, que fazia tempo, que não tinha saído, nenhuma, uma marca fazendo, marca de shape fazendo, fazendo, não de shape, mas qualquer marca, ninguém fazia vídeo, mas no Instagram, só no Instagram, você não via, você via, e foi, depois de muitos anos, a primeira marca, que fez um, um vídeo grande, um vídeo grande, é, o Define foi o, terceiro, eu acho, que a Primitiv meio que fez, um atrás do outro, a gente começou fazendo o Never, foi o primeiro assim, full lane, não era full lane, não era tão grande, mas que era pra ser, só uma collab, só um vídeo promocional, pra uma collab, com o Dragon Ball Z, que na época, a gente foi pra China, pra Xangai, pra gravar, e meu, rendeu um vídeo, todo mundo gravou uma partezinha, assim, e acabou rendendo o primeiro vídeo, e depois do Never, teve o, Encore, que era, foi sinistro, cara, eu acho que o Thiago, fecha o Encore, é, o Thiago, fecha o Encore, foi da hora o vídeo, foi, full lane, todo mundo teve parte, e daí depois, teve o Define, daí foi, dois anos depois, o Encore, ah, então, esse gap aí, que você, não sai nada, e tal, e aí foi, e aí, Indy na sequência, o cara já assinou, pelo, o vídeo que eu, mano, tem que fazer, aí, mas acho muito louco, esse lance dele pedir, aí demorar um ano, né, cara, porra, você imagina como, é, parece uma coisa que, tipo, os caras tem uma programação, mesmo, de como funcionam as paradas, né, com certeza, é, é, os caras tem programação, de dois anos à frente, já, né, cara, e tanto que, foi rápido, ele falou, meu, você tem alguma coisa em mente, eu tinha o truque pronto na minha cabeça, já, tinha o truque pronto, base dourada, tudo certinho, pronto, daí eu falei, tem, mano, ele, que que você tem, tipo, nesse mesmo dia, já mandei tudo, base dourada, tal, parafusinho dourado, isso, aquilo, ele, vamos inventar um logo pra você, daí inventou o CR, para botar na base ali, rapidinho, tava pronto o truque, e aí, já, já meio que saiu logo também, assim, qual que é a medida do truque? É, 144 de largura, tem, tem, tem 149 também, tem 149, tem 139, 144, mas o meu, você usa 144, 144 de largura, e, é o, é o mid, né, os indimides, que é o médio, e, é isso, mas não é rola, não é rola, não, e, cara, pô, é muito gratificante ver o teu nome num truque da índia, uma marca tão, né, pesada na indústria do skate, e, eu sempre curti muito, e, foi uma marca que sempre me apoiou desde o início também, lá atrás, quando eu, eu era da Creio ainda na época, eu lembro que eu tava filmando com o Kyle, quando eu dei o suit flip-tadeback lá em São Francisco, que ele falou, mano, que truque você gosta, tal, eu falei, ah, eu gosto de índia, tinha usado já um, índia, e, meu, questão de duas semanas, chegou uma caixa da índia lá em casa, então, tipo, desde esses dias, essas conexões que o cara tem é louco, é louco, é engraçado, eu só pensei que o cara tinha perguntado por que que eu gostava, né, falei, o cara deve ter feito assim, né, ligou pro cara da índia e falou assim, pô, tô aqui com o moleque, acabou de dar essa manobra aqui, manda uns eixos aí, tipo isso, é, eu não sei, mas os caras são, os caras são rápido demais aqui, né, velho, e, cara, é gratificante demais, velho, até hoje, pô, andar com, eu ando, tá no meu skate, né, velho, e tá ali com o truque, velho, eu sempre vejo o Piro, eu falo, caramba, que da hora, tem um nome, não, não, é uma parada que vai, né, eternizou ali, né, cara, eu tô falando, por isso que eu, eu queria falar, porque, na hora que eu vi, eu falei, mano, é animal, e aí, sabendo da tua história, te conhecendo desde tudo que veio e tal, e falou, putz, é, então, eu tava, minha, meu plano, velho, era filmar uma parte inteira pra, pra esse truque, sabe, e eu tava planejando um monte de coisa, eu falo, mano, quero filmar um bagulho de, só de grinds mesmo, manobra correndo truque, não sei o que, né, e aí, tô, tô gravando, né, velho, tô me empolgando ali e tal, e aí, o Ryan falou, mano, vamos fazer o anúncio, e aí, eu levo, pô, eu quero fazer um anúncio, tipo, que seja relevante também, pro truque, daí foi o anúncio do suit crook no kink rail, tal, pensei numa parada que, pô, ninguém fez ainda, quero fazer um bagulho de grind mesmo, com o truque, pensei em tudo, graças a Deus, rolou de primeira, de primeira não, né, primeiro dia que eu tentei, primeiro dia que eu tentei, quem viu o vídeo, tipo, tem várias tentativas ali e tal, demorei umas horas, mas no primeiro dia foi, e, velho, empolgadaço, feliz da vida, tava gravando, né, dois dias depois do suit crook, do anúncio, eu fui pra Copenhagen, aí andei lá, fui pra Roma, depois teve um evento, daí voltei pros Estados Unidos, fui pro Japão, cara, e quando eu voltei do Japão, foi quando eu tive a, infecção, do nada, cara, dois dias depois de ter voltado do Japão, tava em casa, tocando violão com meus filhos, bem de boa, daí, o cara tocando violão, assim, tava em pé, tocando violão, tranquilo, quando eu vi meu pé, meio que começa a fazer um negócio estranho, doer, assim, e eu tentando movimentar o pé, e o pé meio que, meio rígido, assim, travando, até que, pum, parou o pé, ficou 100% parado, não tinha movimento nenhum, duro, muita dor, aí começou a pulsar, muita dor, eu meio que sentei já, falei pra minha esposa, amor, tá sinistra a dor, nunca tive uma dor dessa, tá muito sinistro o meu pé, parede já nisso, minha mão também, meu pulso, pum, travou também, começou a doer muito, deu já, meu, não sei o que tá acontecendo, lembro de eu pegar meu telefone, mandar mensagem pro fisioterapeuta, lá do Brasil, tô falando, meu, aconteceu isso, o cara já me ligou de vídeo, aí, falou, meu, vai pro hospital, velho, isso aí tá estranho, tal, aí liguei pro Carlão, fisioterapeuta do CBSK, logo depois também, ele, meu, tá doido, você vai pro hospital agora, vai pra emergência, aí a minha esposa já me levou na emergência, aí cheguei lá, fiquei esperando, cara, seis horas, porque emergência é sinistro, cara, a gente foi no Rouga, que ótimo hospital, mas, cara, ficamos lá, cara, eu tava com muita dor, velho, eu tava, tipo, sem conseguir respirar direito de dor, sabe, daí, tanto que a mulher me chamou, tal, me deu um, um opióide lá, tá já, pra aliviar a dor, cara, não adiantou nada, nossa, eu meio que pegava no sono, e meio que acordava doendo, até que, pá, me chamaram pro quarto, daí nisso já me deram morfina, de primeira, aí eu comecei a respirar, tá ligado, direito, pra conseguir conversar, me deram morfina, e já botaram antibiótico também na minha veia, só pra precaução, e aí veio, pergunta, e isso, né, o que que tá acontecendo, expliquei tudo o que aconteceu, tal, e, cara, entrava um doutor, saia doutor, e vinha outro, perguntava outras coisas, saia, vinha outro, e tal, outras coisas, saia, e aí, até que entrou o infectologista, e, o cara, pô, tu vai ser admitido, tal, vai ficar aqui no hospital, a gente fez a cultura do sangue, parece ter uma bactéria, tal, vamos, né, fazer uma, pulsing, que eles falam aqui nos Estados Unidos, não sei o que que fala, como é que fala no Brasil, é pulsão, de repente, botar ali a agulha no teu ligamento onde tá doendo, puxar, vamos ver se tem bactéria ali, no teu pé também, tal, deu, tá, beleza, já, dormi, daí acordei no outro dia de manhã, fiz a pulsão, falar os caras, bactéria, vai para o bloco operatório, e eu meio que sem saber de nada, cara, nem imaginei, nunca tinha feito cirurgia na vida, deu, como assim, cara, vai doer, tal, ele, meu, não, tu vai dormir, a gente vai ter que raspar ali, é uma cirurgia simples, é uma, a gente abre, faz uma incisão pequena, e raspa teu, raspa tudo ali, a bactéria, tira fora, por favor, aí, obrigado, aí, tá, beleza, tal, fomos para o bloco operatório, cara, daí, pouquinho antes dele me dar o gás, assim, eu, peraí, peraí, só para te falar, velho, eu sou skatista profissional, eu preciso do meu pé, tipo, eu caminhando não é curar, tá, eu preciso pular de cima de uma casa, cair sem doer, tipo, eu preciso do meu pé, dele, não, vai ficar bem, tudo bem, tal, aí, aquele negócio da, conta até três, e eu contando, não tem como esse bagulho me apagar, pum, piscei, já estava com o bagulho no braço, já na perna, três horas passaram, é, então, tipo, eu contando, falei, não tem como, não tem como se bagulho me apagar, desse dia, passou, aí, mano, deixaram um dreno também, fizeram a cirurgia e deixaram um dreno, até tem um buraco aqui ainda, tipo, ficou um tubo lá dentro, ainda tirando, né, o resto do, limpando mesmo, e no tornozelo também. Foi mão direita e pé esquerdo? Isso. O nome que o diagnóstico foi dado foi artrite séptica, né, a bactéria que entrou no meu sangue é streptococcus piogenes, que é uma bactéria que normal, dor de garganta, galera tem, só que acabou entrando na minha corrente sanguínea, e me deu artrite séptica nessas duas articulações. Isso é, tava até falando, é imunidade baixa, você tá ali direto, né, mano, andando, viajando, vai pra um lado, vai pro outro. Tipo isso. Muitos lugares diferentes, até mesmo comida diferente. E é isso, cara, imunidade baixa e, e todo rasgado também do skate, né, cara? É, então se corta ali, limpa na calça, continua, põe a mão no... É isso aí. Tá na rua, né, muita sujeira também, quem sabe do que que é. Exato. E aí, cara, foi, foi tenso, oito dias hospitalizado, e, cara, eu tava, eu tava em paz, assim, tipo, pô, tava tranquilo até, só que um dia eu pensei que eu ia morrer, teve um dia que eu fiquei em choque. E a minha esposa, por ter sido biomédica, ela sabia o que tava acontecendo. E ela tava muito nervosa, mas ela não demonstrava, não falou nada. Depois ela me explicou, né, que, pô, estreptococcus é uma bactéria, né, agressiva, né, agressiva, tipo, pô, risco de amputação alto. Então, cara, foi bem, bem sinistro. Nesse dia que eu achei que ia morrer, foi que eu saí, ganhei alto do hospital com cinco dias, e fui pra casa, e aí em casa me deu uma dor de cabeça, muito grande, velho, na testa, assim, ó. E aí, cara, o infectologista do Rogue é brasileiro, velho, de Porto Alegre, o médico, era sinistro. E o cara me deu o telefone dele pessoal, né, então, tinha acesso direto com ele. E a Bruna ligou pro cara, falou, ele tá tendo dor de cabeça e tal. Ele falou, faz o seguinte, leva ele de volta pro Rogue, e eu vou, já deixar encaminhado pra ele fazer um CT scan do cérebro dele. Daí que eu tremi na base. Falei, vixi, bactéria tá no meu cérebro, fodeu, cara. Daí esse dia foi sinistro, que eu tava desesperado, velho, dentro da máquina ali na da, como é que fala? Tomografia. Tomografia. É, dentro da máquina de tomografia, daquele marulim, o cara pensando, velho, eu tô a uma resposta de tipo, o cara pode falar, tá com a bactéria no cérebro, vai ter que fazer cirurgia no seu cérebro, ou tipo, tu tá bem, sabe? Que louco. Ali eu pensei, velho, fodeu, cara, se o bagulho tiver, eu vou morrer, nossa, meu Deus do céu, já começa a passar o filme na cabeça, né, velho. Aí, graças a Deus, não tinha nada, e fiquei mais três dias no hospital, depois ele deixou, vamos monitorar mais um pouco aqui. Mas ninguém não sabe o que que era, dor de cabeça? Acho que é só, da, tudo, anestesia, de cirurgia, de... Saí do hospital, voltar pra casa... E aí, nisso, eu tava tomando antibiótico, né, todo dia lá. Daí quando eu saí, eu fiquei mais um mês com antibiótico na veia, todo dia, eles deixam tipo um acesso assim, embaixo do meu braço, e aí a minha esposa me dava, a gente comprava, daí eu ficava lá em casa, e ela todo dia botava. Putz, cara, sinistro. Sinistro. E aí, agora, desde então, teve que fazer fisioterapia, porque, tá, ficou rígido, aí fez a cirurgia. Como é que foi, depois que fez a cirurgia, voltou de boa? Nada. Ficou travado, depois da cirurgia, pior ainda, ficou com a mão inchadona, que a incisão pequena deles é um corte gigante, né, velho? Meu pé também é enorme. E aí eu lembro que, cara, eu saí do hospital oito dias depois, fiquei em casa, tava ali com, só com a bota assim, não tinha gesso nem nada, e só com curativo assim no pulso, e eu falando com o fisioterapeuta, ele falou, meu, se mexe, velho, não deixa parado. E eu não conseguia levantar da cama, eu tava podre, tipo, todos os antibióticos também, eu tava mal, velho, na cama, eu fiquei, tipo, uns dois dias sem me levantar direito, banho era uma função, velho, minha esposa me deu banho por três semanas, tipo, eu tinha que sentar na cadeirinha pra tomar banho, assim, fiquei ruim. perdi muita massa muscular, parece nada, né, parece uma coisa simples, né, assim, tipo, você fala, o negócio que é da dor de garganta, né, só que num lugar errado, ficou sério, e aí, cara, perdi massa, tal, aí quando eu comecei a me movimentar, comecei a fazer fisioterapia aqui em Huntington, aí eu lembro que era, que a mulher falava, pega a barra aqui, pisa ali, o cara não conseguia nem pisar no chão direito, ela, tu vai ter que fazer, velho, tu vai ter que fazer, foi muito bom isso, me ajudou, muita dor eu sentia no início, muita dor, velho, mas, pô, o começo tinha que fazer, tipo assim, eu não conseguia fazer, minha mão não mexia nada, ficava, tipo, tentava mexer tremendo a mão, assim, travou, então, todo o teu tendão, então, tudo, tudo, porque aí não passava nenhum sinal nervoso, para a ponta dos dedos, exatamente, por causa que eles raspam, né, cara, e quando eles raspam, não é só a bactéria, tem que garantir que não vai sobrar nada, raspa um pouco do osso, raspa tendão, raspa tudo, no pé também, que louco, e aí foi, isso, cara, daí logo depois eu fui para o Brasil, logo depois não, dois meses depois, mas nisso, né, cara, pô, imagina a mãe lá, ajuda, nós temos três filhos, né, cara, dois bebês gêmeos, a minha menina também, levar na escola, eu no hospital, minha esposa comigo, cara, graças a Deus, tipo, Gerdau, Sura, a família deles ali, JP, a namorada, a esposa dele, Raquel, cara, eles ficaram fazendo rotação, indo lá em casa, levavam a minha filha na escola, faziam os bebês dormirem, e cara, pô, isso aí foi melhor coisa, tipo, ter esse suporte, assim, da família mesmo, né, cara, então, é legal falar isso também, que eles ajudaram muito, velho, nesse momento, quando eu saí do hospital, minha sogra veio, daí minha sogra ficou ali, que eu não estava, né, cara, imprestável, minha sogra era uma máquina ali, fazia tudo, eu limpava a casa, cuidava das crianças, tal, e daí eu fui pro Brasil, daí lá eu meio que foquei, meio não, foquei 100% na fisioterapia, todo santo dia, até agora, a gente chegou no Brasil faz um tempo, eu te liguei, você estava no Brasil, e você falou, não, vou fazer isso, porque eu tenho isso, quando eu voltar, eu vou ficar três dias, mas eu vou treinar, e foi, tá aí, mano, eu tô vendo os clipes, tá vindo, mano, devagarinho, devagarinho tá vindo, graças a Deus, leveza tá mesmo, esses dias eu, esses dias não, ontem, cara, eu gravei meu primeiro clipe, assim, de verdade, na rua, assim, que eu tô feliz, sabe, tipo, pô, daí deu aquela sensação, ah, beleza, estamos chegando, estamos chegando, qual que é os planos agora, o que que vem por aí, do que que está, que nessa recuperação, você já tá se sentindo, né, melhor, tem campeonato, tem, né, sim, então os planos é, eu tenho, dois projetos de vídeo, que eu tô trabalhando agora, que é um vídeo da Nike, que vai sair em outubro, vai ser um vídeo grande também, ah, tá meio que aberto, assim, não tem, ah, quem vai ter partes, mas, né, cara, eu quero tentar conseguir gravar uma parte, é pouco tempo pra gravar uma parte, ainda mais com os eventos, mas eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir pra esse vídeo, e também eu tenho, X Games Real Street, que eu fui convidado, que é um, tu entrega um minuto de imagem, né, aí, eu tenho que entregar esse um minuto até o dia 1º de agosto, aí, então eu vou ficar interligando esses dois projetos aí, eu gosto pra caramba de ter alguma coisa assim, pra fazer, pra gravar, daí tu já começa a pensar nas tricks e tal, é, e aí junto com isso, os eventos, né, cara, o pré-olímpico, agora tem o evento em Dubai, agora dia 13 de março, depois de Dubai, aí tem Street League também, eu vou passar essa primeira etapa, porque eu acho que eu não tô ainda muito, ah, confiante, não tô muito confiante, não tô afiado, é, eles até me deram a oportunidade de participar se eu quisesse, mas, eu preferi dar uma esperadinha, já vou ter que ir pra Dubai também, logo depois, e é um final de semana a mais que eu ganho também aqui, gravando, treinando, melhorando, também precisa ir pra lá, encher linguiça, e tomar o lugar de alguém, ou sei lá, exatamente, aí com mais confiante, mais certeza, que vai garantir, sei lá, exato, e aí, é isso cara, interligar ali os Street League, os campeonatos da World Skate, aí que é os pré-olímpicos, eu tenho uma dúvida, assim, que até, é interessante, nesse momento todo que tá acontecendo, como é que ficou agora, quem é que tá cuidando de vocês, pra ir pra esse mundo, pro, isso aí, é uma fita, né mano, que rolou aí, então, como é que tá essa fita aí, vocês estão indo, quem que tá mandando as passagens pra vocês, não tem nada definido ainda, isso aí tá tudo no vácuo, vocês estão meio... Cara, deu aquela burocracia, politicagem, né, sinistra ali, da questão da galera do CBHP, né, é isso? É, CBHP. E com, né, eu, cara, eu não acredito que, que vá ter continuidade isso, espero que não, né, porque, pô, 99% dos atletas estão a favor da CBSK, né, e a CBSK, cara, vem fazendo um trabalho muito da hora, com nós todos, pra responder a tua pergunta, ainda a CBSK faz, a função dos hotéis, inscrição, né, continua, continua a ser. Teoricamente, eles continuam à frente da toda a sua fita. Teoricamente, é, eles estão, eu não sei por trás o que que tá rolando, eu também não tô muito infiltrado, nem vou entrar na polêmica, porque não é essa a função da gente aqui, mas eu queria só, fiquei curioso pra saber porque... Pessoal da CBSK aqui, manda mensagem e tal, ah, a gente vai pagar a inscrição de vocês, o hotel vai ser tal, então, ainda tá sendo CBSK. Legal. Espero, espero que assim continue. Vai rolar. Vamos aí, da hora do... Bom vaguinho. Falamos um pouco, né? Caramba, eu falei demais, velho, tô até rouco. Meu, antes de eu finalizar, tenho um negócio pra vocês. Ah, mulher. Um jeitinho. Oh, mãe. Oh, mãe. Não dá pra chegar na casa dos outros de Monza, né? De Monza. Caraca. Gold. Caralho, obrigado, mano. Porra, com certeza. Tem que botar depois o... Guardado. Qual câmera? Câmera. aqui, mano. Esse aqui é do homem. Que tamanho que é esse aqui? É o meu, é o do meu stack, cara. Ele é, que é o que eu uso. Tô, troquei de shape recentemente, faz uns meses, eu tô usando twin nose. Então, é dois noses. é dois noses. Ele é igual, a mesma medida dos dois lados, 8 e 25. Double deck. Tava falando de double deck. Esse dia, né? Aí, também, né, mano, você andando na base de suíte, que tá igual, né? É, mas você gosta da medida do nose, não é da medida de T, porque tem, por exemplo, tem cara que faz, tipo, dois tails, vamos supor assim. É, dois tails eu acho loucura, cara. Não, eu gosto da medida do nose. É. E na verdade, o fato de eu estar usando esse shape é porque eu tava conversando com o cara que é o shaper da Primitive, Ryan, e ele é, meu, inteligente pra caramba, flagra muito dessas paradas, assim. E eu tava conversando com ele, eu falei, meu, eu queria um shape que batesse mais rápido no chão, mas só que eu não quero um shape flat, tá ligado? Cara, muitos malucos, tipo, super técnico, tem um shape reto, assim, encostado no chão, tipo, o Shane, o Luan, o Nyjah, vários caras. Só que eu não queria meu shape reto, eu gosto de um shape com um pouquinho de concave. Concave. Daí ele me falou, mano, o seguinte, o Dylan, Jabe, que é o amador da Primitive, e o Paul, estão testando um Twin Nose, que é um shape com, né, Double Deck e tal, que ele diminuiu o wheelbase, que é essa parte aqui, né, entre os parafusos. Ah, que louco. O tamanho padrão do wheelbase é de 14 polegadas, né? Esse aqui é 13,85. Daí ele falou, com os truques sendo movido pra dentro um pouquinho, o Tail e o Nose bate mais rápido. Essa é a minha dificuldade, cara, de achar esse tipo de... Porque eu também gosto de usar concave, então eu sou obrigado a usar uns mais flat, pra ser mais... Ah, é, tá. O Gerda fica louco, que toda... O Gerda não tem aquele ali. O Bili Vete, ele... Pô, tem esse aqui, que eu peguei uns com ele, que era... Né, que eu curti. Eu tô quase 50, né, mas não dá pra ficar fazendo mais força com o Tail e o Alto. Né, e pô, até nós ter que... Técnica também, cara, às vezes, tipo, se o Porn vai lá, um Nolly Flip Crooked, às vezes, tu meio que se adianta e não bate o Nose, né? Então, com uma batida mais rápida, mas tu acaba tendo mais constância. Exato. Acaba trazendo um pouco mais de constância. É, eu tinha visto o professor Paul Smith falando isso lá no Night Club, com o Chris Roberts falando sobre esse lance de ter o Double Deck. Bom, a gente tem... Na hora, obrigado mesmo. Tem uma coisa aí. Tem duas coisas. É. Pega atrás de você aí. A gente precisa de um autógrafo. Na hora. Esse aí a gente peça temporada. A gente vai te guardar também. Morou. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Fica montes. Aí, peraí. Cadê o... Filma aí, ó... Pega o meu celular aí, Filma aí, ele fazendo ali, ó, ele me chamou, por favor. O Filma com o seu. Tá com o seu aí? Não. Aí, vocês querem ver o celular aqui? Ah, velho. Tá louco. O Walter deixou... Manda aí, manda aí. Pode mandar. Tem três câmeras e a quarta. Isso aí é horas, né? Tipo... Isso aí é do Instagram. Da hora. Da hora. Os paranóis. Da hora, Du. E outra coisa também é aquela fotinho lá, né? Porra, Du. Ótimo, mano. Você lembra? Caraca. Outro cão da Creio. Lembro, mano. Cara, isso aqui... Eu tinha recém-chegado de Israel. Recém-chegado, tipo, dois dias depois. Caralho. E foi direto. Que, na verdade, essa foto é assim, né? Ela saiu assim na revista. Ela é um índice também. Alguma... Um texto dele. um editorial. Editorial. Um... Marcelo Viegas escreveu e tal. E eu... Porra, eu fiquei de cara. Eu falei, caralho. Eu nunca tinha uma foto... Porque, às vezes, você sai na foto filmando. Você sai porque você tá ali de intruso. E essa foto foi proposital filmando e... E... Com você aí. Que loucura, né? A foto do cara marchando pra dar a manobra. Pra dar a manobra. Não é nem a manobra nada. Isso que eu achei legal, assim. Que não era... A importância da foto não é a manobra. A manobra. Tipo, mostrando o que tava fazendo. É, então foi uma coisa que... Não é bem que eu não faço. Não faz muita careta? Cadê? Dá uma... Só a cara já é uma careta mais forte. Põe um pequenininho em algum lugar aí. Tá caindo tudo. Tinha cabelo bastante. Tinha bastante cabelo. Eu nem sei se segura essa caneta aqui. Passa aqui no branco pra ver se ela fica. Fica. É, depois que ela seca, ela fica. pra onde você quiser. Pra onde você quiser? Muito obrigado. A outra também. Morou. Aqui uma eu vou ficar em casa e a outra é por aqui, pro... Programa. Programa. Massa, meu irmão. Valeu. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Que isso? Obrigado por ter partilhado as histórias aí com a gente. Da hora. Tchau, muito bom ter você aí com a gente. Foi. 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 Foi a minha satisfação da gente estar fazendo aqui. Prazer foi todo meu, velho. Tá doido? Da hora. Pra gente também. Primeiro é que, assim, mostrar um pouco pra galera de várias coisas que aconteceram, inclusive essas últimas coisas e trazer muita gente perguntando e tal. E a gente nunca, depois que eu vim morar aqui, a gente nunca conversou tanto tempo, assim, né? Verdade. A gente se encontrava. Eu lembro que tinha um mês que a gente tava aqui. Eu fui na casa do Gerdau pegar alguma coisa e tava lá. Pô, caraca. É, eu lembro. Fiquei felizão, né? Que tu falou. Pô, vamos mudar pra cá. É, tô aqui agora. Que felizão. Não, vou te dar uma carona. Falei, não, mano. Eu te levo lá. A gente morava ali na... Ali no Palmeza. Palmeza. Na casa do Gerdau. Eu nem sabia. Acho que é aniversário da Sul. Eu cheguei no mês do aniversário. Mas foi uma da hora. Você vê que as coisas... Tanto tempo. Não sei como... Já faz cinco anos, já? Foi 2019 que a gente veio pra cá. E ali foi... Tava um dois meizinhos, assim... Que a gente tava aqui já. A gente tinha acabado de mudar pra aquela casa. Então a gente foi ali pegar alguma coisa que a senhora falou pega aqui, cês e tal. Aí foi. Depois a gente fez lá o videozinho pra as rodas lá, pra Coupier. Foi da hora. Foi da hora. Vamos filmar mais umas aí. Vamos aí, velho. Vamos aí. Vamos andar também, né? Valeu. Você sempre me chama pra andar, mas... Tá andando? Tô andando, mano. Não, né, cara? Não. Tipo, tá andando só. Andando no skate, pelo menos. Andando no skate. Tá a hora. Tô batendo uns 50, né? Eu vi, cara. Onde que eu vi? Tu tá dando um olho numa escada esses dias aí? Eu lembro que você me falou. Você falou, Vitor, pula na escada. Eu fui filmar um comercial lá pro Thiaguinho, Thiago Santos. A gente foi filmar ali. Aí os caras, essa escada aí não dá pra pôr. Eu falei, uma escada, velho. Acho que dá, mano. Só dá um olho. Bateu o teio. Filmamos tudo. Depois eu falei, eu falei, os caras tá me olhando, né? Eu vou lá. Botou pressão. É. Eu caí em cima e tudo, mas já tava no final do dia. Tinha filmado três lindas, tinha cansado. Desculpa, dá pra achar várias, né, cara? Mas... Eu posso, né, mano? Depois você passa dos 40, as desculpas vai mais consistente. Ou desculpa, meu Guilherme. Ou desculpa. Mas foi, porra. Dei lá uns olhos lá, mano. As perninhas já... Ai, caralho. Da hora, mano. Da hora demais. Isso aí. Mais um Nós Pra Nós fechando. Então, Moçada, muito obrigado por ter acompanhado aí com a gente. Obrigado, Dudu, mais uma vez. Obrigado, Vaguinho. Lembrando... Não esquece. É, o mais importante aí. Inscrever no canal, curtir o vídeo, recomendar, compartilhar, fazer os comentários aí. Também super legal, que a gente sempre acompanha o que vocês falam. E... E aquilo, né? Vai lá no site da Diet. Usa o cupom. Nós. Nós. 2x, 15% off. É isso aí. Qualquer peça ali. E depois, né? Compras nossas também. Pra ficar bonito. O pai agradece. Valeu, Vaguinho. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado, mano. Valeu mesmo. Show de bola. Show de bola. Fazer uma... Tchau. 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 Obrigado.